Alô, alô. Oi, Daniel. Oi, Sol, beleza? Tudo bem? Tranquilo. Acabei de começar o Meetup e vamos esperar o pessoal entrar aí. Tchau. 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 Pessoal, boa noite. Vamos só esperar mais um pouquinho para o resto do pessoal entrar aí. Então umas 7h4, 7h5 e a gente começa, beleza? Beleza? Tchau. 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 Daniel, deixa o seu microfone mute até começar, porque a gente está ouvindo um barulhão aqui. Ah, sim, desculpa. Eu vou deixar aqui. Valeu. Tchau. 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 Pessoal, vocês estão ouvindo bem aí? Oi, Daniel. Estamos, Luciane. E aí, tudo bom? Tudo bom. Bom, então vamos começar então. Já está o Fábio, a Sol, a Luciane. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Só um segundo. O pessoal aí pode ir mandando mensagem no chat também, que a gente vai vendo e a gente vai conversando também. Qualquer dúvida, vocês mandem aí. Ok. Vocês estão vendo aí a tela? Sim. Tá, beleza. Vamos começar aqui então. Pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos ao Meetup de Segurança. Esse é o terceiro Meetup que a gente está fazendo nesse ano. Em dois meses a gente está fazendo três Meetups, então está com uma frequência muito boa. E a gente tem tentado trazer temas interessantes sempre para o pessoal, para a gente compartilhar o conhecimento. E o pessoal que tem falado é um pessoal muito bom também. E a ideia é aí, cada Meetup tem um assunto diferente e online, assim, fica mais fácil da gente comparecer, né? E todo Meetup eu estou gravando e postando no canal do YouTube também. E eu vou mandar um link para todos os participantes também do canal e mostrar aqui. Então, quem não viu esse Meetup online, pode estar vendo no YouTube depois. Então, eu queria só apresentar o pessoal, o pessoal que vai falar hoje. Eu acabei não fazendo uma apresentação, não preparando uma apresentação, mas eu fiz o material com muitos links aqui. Então, tem uma referência muito boa para quem quiser estudar depois. Nos slides vai estar os links disponíveis. E eu vou disponibilizar essa apresentação, vou mandar um e-mail do pessoal e vai estar no link do YouTube também, quem quiser ver. Fábio, você está escutando aí? Estou, estou sim. Ah, beleza. Você quer se apresentar para o pessoal? Opa, apresento sim, cara. Oi, pessoal, eu sou o Fábio. Eu trabalho com segurança, de forma geral. Já faz... Deixa eu sair aqui do... Desculpa aí, pessoal, o WhatsApp aqui no... Trabalho com segurança já tem 12 anos. Eu comecei a trabalhar com segurança, de fato, na PwC, né? Eu era um auditor de tecnologia lá. E aí, lá dentro, passei por vários bancos grandes e tal. Eu auditava mais instituições financeiras. Fiquei lá por uns cinco anos e meio, até que eu saí para ir para um cliente meu, que era um banco também. E depois dessa virada aí, eu fiz uma carreira como auditor interno, em várias indústrias diferentes, por uns cinco anos. E agora, em abril, vai fazer dois anos que eu resolvi largar tudo para trabalhar com Ethereum. Então, depois dessa mudança, a minha ideia era muito mais desenvolver do que trabalhar com segurança em si. Até porque, na época, não existia uma comunidade de segurança, esse mercado que tem hoje já. E aí, eu comecei a desenvolver e tal. Eu fui aprendendo e depois, a hora que começaram a surgir as empresas focadas em segurança, né? E depois, acho que principalmente da Dow, que fez todo mundo prestar mais atenção nisso. Eu acabei entrando na Solidified, primeiro como parte da comunidade e depois fui crescendo lá dentro. A Solidified, para quem não conhece, é uma empresa em que nós, basicamente, auditamos smart contracts para garantir que eles não são hackeáveis, primeiro, né? E que eles refletem as especificações deles, né? Que eles se comportam como é esperado. Ah, legal. A Sol já participou de dois meetups. Nossa, ela está trabalhando com Ethereum também há um tempo já. E, Luciane, você quer se apresentar para o pessoal? Sim. Boa noite, pessoal. Meu nome é Luciane, Luciane Batista. Eu tenho, assim, aprendido mais sobre blockchain no último ano. Na verdade, eu comecei no final de 2017. Em 2018, eu me tornei uma colaboradora da Gol, né? E agora, em 2019, eu também pretendo aí ganhar mais conhecimento. No início, eu comecei ali como aluna e procurei me desenvolver na parte de desenvolvimento mesmo. Mas, como a minha área é arquitetura de soluções, eu tenho trabalhado mais em parte de documentação, né? Arquitetura, design. E, mas, assim, eu venho da área de arquitetura de soluções, da área de infraestrutura, né? Propriamente dita. Com ênfase em segurança também. Então, por isso que o tema também me interessou bastante. E é isso. Ah, legal, legal. Seja bem-vinda ao primeiro meetup seu. Obrigada. Eu acho que, assim, não sei se todo mundo estava nos outros, né? Então, acho que mesmo você e eu, acho que é importante que a gente se apresente. Pode ser mais resumido, mas... Isso. Você quer falar primeiro? Pode ser. Então, eu trabalho com desenvolvimento de blockchain desde o início do ano passado. Comecei a estudar no início de 2017. E o ano passado, basicamente, ou eu estava em projeto, ou eu estava viajando o mundo, tentando aprender nos eventos fora do Brasil. Para aprender mais e trazer mais conhecimento para o Brasil também. E, para vocês terem uma ideia, no momento eu estou em Salt Lake, que eu estava semana passada acompanhando o projeto por aqui. E essa semana eu estou com um home office daqui. Ah, bacana. Tá com uma vida boa viajando, né, Sol? E aprendendo também. É, tentando, né? Mas tá legal, assim. A gente, se não me engano, acho que no primeiro meetup do ano, a Sol falou sobre os eventos do ano passado. Ela compareceu em muitos também. Acho que na América do Sul, na Europa também. Então, é muito conhecimento que ela tem trazido também. Foi, sim. É, por exemplo, desse ano, agora, duas semanas atrás, teve o hackathon da... A ITH Global, eles fazem uns hackathons muito bons, tá? E o de Denver, eu acho que foi um dos maiores. É gigante. E foi há duas semanas atrás, aqui em Denver, né? Eu vim para ele primeiro. E vale a pena, assim. É muito conhecimento, muito aprendizado. Muita gente que você conhece, então você aprende com as pessoas que você conhece e você aprende com os workshops que as empresas dão. Então, é muito bom. Ah, legal, legal. Eu comecei, mais ou menos, mais ou menos no... No mesmo tempo que a Sol, final de 2016, início de 2017, ali, comecei a estudar tecnologia. E, atualmente, eu estou trabalhando com a Blockchain BH, com a Go Blockchain, na área de educação e também dando consultoria e treinamento para empresas. E organizando esses eventos também, né? Pessoal, então, vamos começar, então. Os temas que nós vamos abordar hoje. Alguns casos de falhas e ataques famosos, né? Os design patterns, os common patterns de desenvolvimento do Smart Contracts, né? A gente vai ter também as melhores práticas quando a gente está fazendo um projeto de Smart Contracts. e o Fábio vai mostrar para a gente algumas ferramentas para a auditoria de Smart Contracts, executar alguns ataques, né? E, no final, a gente vai fazer uma conclusão sobre isso tudo, né? E como fazer um projeto bem feito de Smart Contracts. O Sol, o Alex, ele falou que ele não ia poder hoje e ele ia pegar essa parte de comentar sobre esses ataques, o Detal, o Parrot Hack. Você pode comentar um pouquinho para a gente sobre isso? Você está ouvindo? Pode ser, eu posso falar um pouquinho do Detal, aí quem sabe o Fábio fala do Parrot também. A ideia é a gente estar ajudando, tá? Isso, isso. Assim, não vai complementando o que o outro vai falando. Fica melhor do que só um falar o tempo inteiro. Sim, sim. E eu coloquei também alguns links de... Alguns hacks que tiveram, por exemplo, no Ethereum, né? Os três ataques do Detal que tiveram e mais outros links também. E está uma referência bem legal para o pessoal. Daí, depois, vai estar tudo na apresentação. Aliás, assim, olha, realmente, assim, esse PDF que o Daniel fez está fantástico em termos de links, de material. Se a gente for tentar falar tudo o que ele colocou ali, a gente precisa de um meetup de umas oito horas de duração. É verdade. Mas tem bastante coisa para a gente aproveitar, né? Não, está ótimo. Aí, começando. Bom, o que foi o Detal? O Ethereum existia e uma, digamos assim, uma organização descentralizada tinha um smart contact rodando no Ethereum. E a ideia era que, dentro desse processo, eles tinham uma falha de segurança. Qual que era a falha? A falha era que você conseguia, dada a ordem das operações, você conseguia tirar dinheiro do smart contract sem que esse dinheiro fosse debitado de uma determinada pessoa. Então, você conseguia, chamando a partir de outro smart contract, tirar dinheiro indefinidamente, tirar, inclusive, mais do que realmente teria de saldo. Essa é, basicamente, a falha. O que vocês complementam mais aí sobre isso? Isso. Aí, no link, eu coloquei... Deixa eu até mostrar ele aqui. Esse link aqui, ele tem três ataques que aconteceram, né? E o que a gente pode aprender com ele? E está um artigo muito bem explicado aqui no Medium. Então, igual a Saul falou, não dá para a gente abordar tudo, mas é uma referência boa para o pessoal ver as falhas que aconteceu, o cara analisa aqui o código, qual que era a falha. E nesse ataque aqui, se não me engano, foram mais de 500 mil éter que foram... que o cara conseguiu tirar, né? E foi desse... desse hack que surgiu, que ocorreu o fork para a criação do Ethereum Classic, né? Eles tiveram que voltar a isso para voltar a esse tanto de éter tirado das contas, né? É muito interessante, cara, essa história de forma geral, assim. Eu acho que o... o estudo de segurança, normalmente, em todas as áreas, está em criptografia e tal, ele envolve tanto o estudo das tecnologias como elas são, quanto a história delas. Você acompanha a história justamente para ver o que falhou nas tecnologias antigas e ter uma ideia de por que a gente usa as tecnologias novas, né? Eu sabe, eu vou aprender os erros do passado, né? E no caso do Ethereum, é muito legal porque a gente está vivendo um momento difícil, né? Eu acho que eu nunca tinha vivido isso antes com nenhuma outra tecnologia. É um momento de... uma tecnologia muito nova, né? várias, várias particularidades que ninguém conhecia. Então, ela, com... natural, no começo, existem várias... várias vulnerabilidades de segurança, né? Que a gente fala em segurança, né? É o caso aqui da Dow. É o caso aqui da Dow. Jogos? Muito. E aí, eu me acabei de ter um fute, né? Aí eu olhei para a FLC de homem. É, pessoal, só um segundo. Parece que tem alguém com o microfone. Precisa cortar o microfone do Alessandro. Então, no... No caso da Dow, foi bem isso que aconteceu. Teve a reentrância aí, esse primeiro... primeiro ataque. Quem sabia que ele podia acontecer? Na verdade, descobriram que podia acontecer isso aí horas antes do ataque começar, né? Então, começou uma conversa e aí alguém foi lá e atacou. O mais legal é que, como essa, a gente não sabe. Talvez aconteçam outras no futuro próximo, né? Como a tecnologia é muito nova, ela é muito nova. A gente tem que estar preparado para isso. E a gente que desenvolve e que trabalha com isso tem que conhecer todos esses ataques aí, né? E saber... saber... reexecutar ele. Sim, sim. E aí, só uma pergunta. O foco é que vai ser mais técnico ou menos, assim, só para saber o que que... A gente pode fazer os dois. Tanto a gente ter uma teoria, mas também mostrar a parte técnica. Quando a gente estava conversando ali, você falou que normalmente você mostra seis ataques, mas não ia dar tempo, né? Você comentou que ia se estender bem. Então, os meetups, a gente costuma fazer, assim, no máximo por volta de duas horas. Aí você pode mostrar uns dois ataques ataques ou três ataques, mais ou menos, dependendo do tempo. E aí mostra a parte técnica também. Tá bom. A hora que chegar a hora dos ataques, eu vou mostrando assim, a gente vê quanto tempo dá. Tá, beleza. Sobre esse ponto aí, né, pessoal, eu estive até analisando, Daniel, o material que você já tinha disponibilizado, né? O que acontece é que não se deve fazer transações ali em alterações de estado, né? Que eu acho que é mais ou menos o que aconteceu nesse ataque que nós estamos comentando. E aí eu vi que estavam sendo, são feitas algumas recomendações, talvez o Fábio mostre isso pra gente em código, ou dê mais uma visão técnica, né? E existem, por exemplo, no Solidity, né, algumas já existem manobras que você pode fazer pra evitar isso. E tem a ver com o trabalho de código mesmo, né? Você trabalhar com saldo em MEP, enfim, eu não sei se a gente vai entrar a fundo nisso, né? Você pode mostrar isso um pouquinho caso você queira. É, então, eu não tenho isso, assim, não coloquei em lugar nenhum. Mas existem exemplos, enfim, a gente poderia até esmiuçar se for o caso. Posso até localizar aqui e a gente poderia mostrar. É que, assim, eu não tenho muita, muito skill de dev, né? Então, eu sei analisar o código, mas era bom pra gente dar uma olhada. Eu tenho... O metáforo é informal mesmo, é mais pra gente espalhar o conhecimento e se ajudar e aprender junto mesmo. Não tem problema. É, o que eu acho, assim, né? Agora, fugindo um pouco do técnico, mais um conceitual. Eu fiz até uma analogia, quando eu li, quando vocês estavam falando aí, sobre os acidentes aéreos, né? Que é uma coisa que me interessa muito. E eu vejo... Li livros e tudo, e vejo muito programas relacionados a isso. Os acidentes aéreos, eles são investigados, né? Pra que... Aquilo não aconteça novamente. E eu vejo que é muito assim em blockchain, né? A gente analisa, reconhece os ataques e depois remedia aquilo e alerta as comunidades pra que não aconteça novamente. Eu não sei a opinião de vocês, mas eu acho que a gente poderia ser um pouco mais proativo, né? Ou seja, tentar mitigar ao máximo já com todas as experiências e fontes que nós temos em desenvolvimento tradicional, né? Vamos dizer assim. Eu não sei se isso é possível. É, o que eu acho é o seguinte, tá tudo certo até acontecer o problema. Esse é o problema. Exatamente. Então, todo mundo acha que tá certo, tá certo. Aí alguém vai lá e hackeia 500 mil éter. Aí você... Tinha uma coisa errada ali. A gente tem que corrigir. Deixa eu voltar então um pouquinho pro dedão. Uma coisa bem interessante, como o Fábio falou, acho que foi o Fábio ou foi o Daniel. Bom, mas onde vocês falaram teve a questão do fork a partir do acontecimento do dedão, né? É que a gente percebe assim, o dedão ele é um smart contract, tava rodando numa rede. Ele não é um problema da rede em si. Só que em função dele, o pessoal da Fundação Etirium resolveu fazer uma alteração no que seria o próprio blockchain do Etirium e fazer com que isso acontecesse exatamente no bloco anterior a que houve o ataque, de modo que o ataque não aconteceria de verdade. E isso criou uma grande divisão na comunidade, né? O conceito de blockchain é ser imutável. O conceito é que você não vai voltar atrás porque teve um smart contract com um problema. Então, em função disso, que a gente tem a divisão do que é o Etirium Classic, onde não foi realizado. Então, que a falha continua, né? Que é uma linha de código aí, uma linha de blocos. E o Etirium, que é realmente o que a Fundação Etirium mantém em tudo que é o que a gente usa até hoje. Que é o que volta atrás, né? É. E aí, assim, vou falar um pouquinho do Perit também, vai, então, que tá aí. A questão do Perit até é uma questão, ele é mais recente, acho que ele é do ano passado mesmo, e a gente vê que foi estagiário, quer dizer, eu não parei pra ler exatamente quem foi, né? Mas, é, novembro de 2017, é isso mesmo. Mas o que aconteceu é que um usuário encontrou um comando, uma função lá no smart contract que, assim, ele podia executar e ele executou, simplesmente. E quando ele executou isso, ele travou a carteira multiassinada do Perit. aí todo mundo tinha dinheiro na carteira multiassinada, que é aquele total, então a gente tá falando de 587 carteiras e de 13 mil héteros na época, milhões, né, de héteros, e aí essas coisas foram bloqueadas, estão bloqueadas até hoje. Alguém quer complementar alguma coisa do Perit? Você quer falar de uma coisa, Fábio? Falo sim. É, o Perit, cara, foram dois desastres sequenciais aí, quase, né? Eu acho que na metade de 2017 teve o primeiro caso, né? Foi aquele caso, o primeiro grande hack da Perit, que a história é bonita também, ele teve o... Na verdade, o que aconteceu nesse contrato, né? Ele tinha uma função, era um delegate call, que chamava um outro contrato que fazia o papel de uma biblioteca, assim, as carteiras Perit. E quando alguém chamava esse contrato com qualquer função que não existisse no contrato, o que acontecia? Ele rodava a fallback e a fallback chamava essa função, ele entendia que essa função devia estar nessa biblioteca, né? E aí ele chamava essa biblioteca. Depois de um tempo com as carteiras de anuário, alguém percebeu como ele faz com que ele chama essa biblioteca, ele executa os comandos que estão dentro dessa biblioteca, só que as mudanças são feitas no estado do próprio sistema, como se fosse uma biblioteca mesmo. E dentro dessa biblioteca tinha uma função de inicialização. E essa função, um dos papéis dela, ela definia quem chamou a função como owner, né? Nesse caso, definia como owner da carteira, né? Caramba! É, então alguém percebeu isso e começou a atacar, né? O cara ali ele roubou três grandes carteiras. Eu acho que o total foi altíssimo também. Uma delas sozinha tinha mais de 50 milhões. Quando a comunidade percebeu que isso estava acontecendo, eles surgiram aí, já tinha surgido, eu acho, para a Down, né? Mas o White Hat Group, como é chamado, tem vários caras muito bons aí de... tanto em segurança quanto solid, assim, o pessoal conhece muito. e eles fizeram um trabalho de Robin Hood aí. Eles foram roubando todas as outras carteiras que existiam para depois devolver os saldos para os donos. E eles conseguiram fazer isso com sucesso, assim. Então, eles diminuíram aí o impacto desse hack, né? Ah, sim. E aí, o grande desastre foi que, depois de tudo isso, a Parity renovou essa carteira e colocou ela no ar de novo. E aí, aconteceu o hack uns quatro, cinco meses depois que a Sol falou, né? Nesse outro hack, eles tinham uma estrutura parecida com a biblioteca e o contrato. O contrato não tinha mais essa função que chama a biblioteca para qualquer função diferente das que estão dentro dele, né? Então, esse problema estava resolvido. Mas o que o cara conseguiu fazer? Como essa biblioteca era um smart contract, ele chamou essa mesma função de inicialização e virou o dono, só que ele chamou direto na biblioteca, entendeu? Sem chamar através de uma carteira. E aí, ele virou o dono da biblioteca, não o dono das carteiras, né? Então, ele não conseguiria atacar nenhuma carteira diretamente. Só que essa biblioteca, infelizmente, também tinha uma transação lá dentro que permitiu o owner dela chamar, destruindo ela, né? Então, ele chamou lá, tinha um self-destruct dentro, acho que na época ainda chamava suicide, o comando, e ele executou, disse que foi por acidente, né? Ele entrou no GitHub e assumiu o erro, né? Eu acho que ninguém sabe quem é fisicamente a pessoa, mas tem ele falando, se apresentando como um cara inexperiente e dizendo que acha que matou ali a biblioteca, né? E como todas as outras carteiras elas eram imutáveis, você não consegue apontar para outra, para outro endereço para ele usar essa biblioteca, elas ficaram congeladas, né? Então, estão todas com o saldo travado até hoje. Agora tem uma discussão, né? Depois desse, sabe, não sei se vocês acompanharam, aí é mais ou menos um mês o fork do Ethereum foi prorrogado, né? Para amanhã. Sim, é verdade. Deve estar acontecendo por agora, né? E nesse fork, bom, primeiro ele foi prorrogado por um bug que encontraram, né? Eles estavam em algumas EIPs que iam subir que criavam novos opcodes da EVM, tá? Não é nem do Solid, nem do Viper, depois isso seria implementado nas linguagens. Mas daria para usar eles já chamando com Inline Assembly. E alguns estavam sendo alterados para gastar menos gas. E aí, dias antes do fork, uma empresa da Suíça descobriu e eles espalharam a notícia de forma responsável, tá? Foram primeiro na Fundação Leitério, depois divulgaram publicamente. Mas com esses valores mais baratos, aquelas funções que a gente usa hoje e assume que são resistentes à reentrância ali que a gente estava falando ou o ataque da DAO, que é o send ou transfer, né? Esse é o jeito clássico de você mitigar o risco de reentrância. Quando você usa um send ou um transfer, você manda uma quantidade de gas muito pequena que não permitiria o outro contrato chamar novamente o contrato que chamou em primeiro lugar ele, né? E aí, com o barateamento desses opcodes, isso podia voltar a acontecer, né? Inclusive com contratos que já estão implementados. E aí, eles postergaram o fork, né? Tiraram todos esses opcodes desse novo fork que vai acontecer. É até legal porque esses opcodes estão funcionando na RINC e na OPSTEN, tá? Estão nas redes de teste o fork aconteceu antes. Então, eles estão lá e dá pra brincar com eles se alguém tiver interesse. Mas aí, o único que sobrou agora, né? Vai ter aquela questão da diminuição de um terço da recompensa pros mineradores e só sobrou um opcode que tá sendo criado que chama CREATE2. E esse também tá dando uma polêmica aí na comunidade de segurança muito grande, né? Porque ele tá sendo criado como uma forma de você... O objetivo dele é pra criação e utilização de canais de estado, né? Então, ele permite você saber o endereço do contrato e escolher o endereço do contrato antes de implementar ele. E já tem algumas pessoas falando aí que isso possibilitaria a recuperação dos valores que estão na parent. porque ele permitiria o redeploy de um contrato do mesmo contrato do mesmo endereço. E aí tem gente falando que estão colocando isso por causa desse fato, né? Tem milhões aí travados, então tem uns interesses obscuros por trás, né? Tem outros riscos de segurança envolvidos e a conversa continua, mas pelo visto eles não vão adiar isso, né? Então, agora daqui pra frente é teoricamente possível a gente vai saber mais pra frente você matar um contrato e depois redeployar ele pro mesmo endereço, né? Que eu acho uma coisa ruim, né? Na verdade esse self-destruct é uma coisa muito ruim eles deviam matar isso da EVM de forma geral. Daniel? Oi? Posso compartilhar minha tela aqui um minutinho? Claro. Deixa eu só tirar a minha aqui. Enquanto isso eu pus no no chat o que eu falo que acontece daqui 20 horas. Opa! Ah, daqui a 20 horas, né? É. Deixa eu só... Ih, caramba! É... Não sei se... Ah, tá. Isso, agora você consegue eu acho. Então, mais ou menos naquela linha que eu comentei, né? Dá uma visão de prática, né? De como que... Do que que a gente tá falando, né? Esse aqui é o trecho do contrato lá que a gente tá falando do ataque da... Dao, né? E aqui é o self-destruct, né, Fábio? Que você tava comentando. Assim, essa... Essa é a função mesmo. Isso, é. E esse aqui é o... É o trecho do... Do contrato mesmo que deu o problema, tá? É... E aí, ó, tem as melhores práticas. Aqui o send transfer que você comentou também. Era mais pra dessa visibilidade prática aí, né? Do que a gente tava falando. Tem duas coisas. Na verdade, tem esse... Usar o transfer e o send, você pode assumir que tá... Tá seguro contra a rentância, né? A gente vai chegar nos padrões aí, eu acho, na pauta, né? Mas é um padrão importante que é o checks the facts. Então, sempre que você for mudar o estado aí, que é onde ele faz check, vai ser de sender de 1 a 0, né? Tem que fazer isso antes de chamar o contrato externo, né? Porque aí, se o contrato tem máxima reentrança, ele encontra um saldo 0 aqui e ele não vai roubar esse primeiro contrato, né? A grande falha foi que inicialmente você voltava de cima, ali. Ele tá mudando o estado depois de fazer essa chamada externa. Assumindo que o contrato externo é um contrato de... Ah, não tá aí, né? Esse é o que atacou. Não é o original. Esse aqui é o que atacou? É, esse é o contrato que você usa pra... Pra fazer o kill, né? Não, pra fazer o ataque. Pra fazer o ataque. Uhum. Você usa pra... Você tem que deployar um contrato pra atacar o outro, na verdade, né? Então, tipo, a reentrança exige isso. Assim como alguns outros ataques, assim. A vantagem dessa de quem ataca com um contrato com um smart contract é que a transação, ela... Se você chama o smart contract que você tá atacando de dentro de um smart contract, isso fatalmente, por conta do protocolo, ele vai acontecer dentro do mesmo bloco. Então, primeiro que você pode saber qualquer parâmetro que esse contrato usa, que tá disponível pra toda a rede, né? Então, acontecem os ataques também com números aleatórios e tal. O cara usa, por exemplo, um hash do bloco pra calcular um número aleatório, que é uma loteria. Eu posso fazer um outro contrato, calcular exatamente a mesma coisa com os mesmos parâmetros e chamar ele já com o número certo dessa loteria. E nesse caso da reentrança, ele tem que estar online porque o ataque funciona de que forma, né? Você tem o contrato... Imagina que você tem a DAO. Vamos chamar de DAO que eu acho que facilita pra explicação. E esse contrato que ataca aqui. Então, esse contrato que tá atacando, ele chama a DAO e aí dá pra gente ver até nesse aqui que é legal, ó. Tá vendo? Essa função que chama collect, tá vendo? O que ele tá fazendo? Ele tá indo lá nesse contrato fund aí, ó. que é um... Deve ser o contrato que tá sendo atacado aqui. Então, o nosso DAO seria esse fund. Sim, o nosso DAO seria esse fund. E aí, esse fund, ele chama... Tá vendo? Você chamaria como o atacante de fora do chain e você chama esse collect. E aí, o que ele tá fazendo? Ele colocou no contrato fund, primeiro, o valor da mensagem, certo? Então, vamos supor que você mandou um ether. Ele foi lá e depositou um ether, certo? Na sequência, ele já chamou o saque. E aí, o saque no outro contrato deve devolver tudo pra ele, né? E aí, qual que é a sacada? O outro saque... O outro contrato, o fund ou a DAO, ele vai... Ele vai te mandar de volta esse ether, certo? Quando ele te manda de volta esse ether, que é o contrato que ataca, ele vai cair na função fallback, né? Que é a próxima aqui. Essa função sem nome, pessoal, é a função fallback. Ela é executada sempre que você recebe fundos ou que você chamar uma função que não existe também. Se eu chamar uma função nesse contrato por erro com qualquer nome diferente, lógico, o Metamask já não deixa você fazer isso no front, mas se você insistir e mandar a transação, ele vai executar esse código aqui, né? E a grande sacada é essa, porque a hora que ele chega aqui nesse código, o que ele faz? Está vendo? Ele está olhando o saldo que tem lá no fundo, entendeu? Ele está falando assim, pô, quanto tem lá na Dow? Tem mais de um ETA? É o valor que ele mandou. Se tiver mais, ele chama o saque de novo. E aí ele vai fazer assim sucessivamente até ou acabar o saldo do contrato ou nesse caso aqui acabar o gas, né? O cara não se antecipou aqui, podia acabar o gas do bloco também. E aí no final, tá? Só o kill aqui que ele deixou, o que ele faria? Ele ia chamar esse kill porque ele chamando o self-destruct, né? Ele conseguiria... O que que acontece? Esse contrato some do Chain, ele desaparece, e todos os fundos desse contrato vêm pra ele, né? Mas esse contrato de ataque dele tem uma falha de segurança, né? Se ele atacasse e não tomasse cuidado, qualquer pessoa conseguiria matar o contrato dele e roubar o que ele roubou, né? De 100 anos de perdão, né? Exatamente, porque no kill dele não tem... Que é só o owner que pode fazer. E além... Até de estar dizendo que o kill tá mandando pra quem tá chamando a função, né? Sim. Então ele teria que ou chamar rápido, né? Ou... Hoje eu sei que se você colocar um contrato desse tipo no team, colocar um saldo nele, você vai ser roubado muito rapidamente. Tem bots buscando esse tipo de coisa. Contratos com self-destruct públicos, assim como esse. Então, pô, tomara, né? Se o cara foi atacar de má fé que ele fosse roubado na sequência, ia ser... Deixa eu fazer um comentário sobre isso que o Fábio falou, até o do... O suicide, né? Mudou de nome pra self-destruct. E, assim, quando a gente chama... Tem que tomar cuidado porque, assim, quando a gente chama o self-destruct, não é que o contrato desaparece do blockchain. O contrato continuou sendo publicado em determinado bloco e... Só que a partir daquele momento que foi chamada essa função e que vai estar registrada em um bloco, uma transação com essa função, qualquer outra coisa que você chame desse contrato não existe mais. Então, ele retorna falso, ele retorna nulo, quer dizer, ele simplesmente não existe mais. Não é isso? Beleza. É, não. Você quer dar sequência, Luciana? Ou você quer voltar pro... Não, na verdade, vamos voltar lá. Na verdade, aqui eu queria saber se querem comentar sobre a melhor prática, né? Esse é o próximo. É, já podia falar desse agora, né? Porque daí já... Como a gente já explicou qual é o problema, explicar a melhor prática seria ótimo. Sim, sim. Quem pegou as melhores práticas foi você, Luciane? Sim, mas assim, eu não... A parte do código, né? Se o Fábio puder ajudar aí... Claro. Eu agradeço. Ó, aqui tem duas sacadas, na verdade, né? Pra prevenir reentrância. Até agora, né? Vamos ver no futuro, mas até agora é a primeira. Quando você for transferir, aqui... Quer ver? Ele tá apresentando esse... Sou eu. Sou eu, Luciane. Luciane, você pode subir pro meu de cima, por favor? Só pra eu mostrar uma coisa que tinha lá na... Pode. Aqui, nesse contrato, quando ele tá chamando o PUT ali, tá vendo a função PUT? Fund.PUT. Dentro da função Rolete ali. Sim. Aqui, quando ele chama assim, também, esse jeito em que ele tá fazendo a chamada externa, é o jeito ruim de se fazer, tá? Ele não é encorajado, ele deve ser usado com muita parcimônia, só com necessidades extremas. Ele é muito mais flexível do que uma chamada externa normal, quando você chamou um método de um contrato que você importou, ou transfere ether com send e transfer. Você pode escolher o número de gas, você pode mandar dados e tudo. Então, às vezes, ele tem que ser usado, né? Nesse caso aqui, o cara que tá atacando usou porque ele tem que mandar muito gas porque ele quer que esse giro aconteça muitas vezes, né? Mas aí, no próximo... Quer ver? Volta lá, Luciane, por favor. E aí, por que que eu falei isso, né? A melhor prática pra prevenir isso são duas, na verdade. A primeira é usar ou send ou transfer, que é o que ele tá usando aqui, ó. Então, aqui, como ele tá usando transfer, tá? O que que o transfer faz? Ele manda o ether, ele vai rodar a fallback do contrato que tá atacando ali, só que ele só vai mandar 2.300 gases, tá? E 2.300 gases é uma quantia que foi calculada estrategicamente. Então, ela permite o outro contrato, por exemplo, emitir um evento, mas ela não permite ele, por exemplo, gravar alguma coisa em memória, já fica... já estoura esse limite, tá? Então, por isso, usar send ou transfer é sempre a melhor prática, tá? E são poucos os casos em que você não precisa... não precisa usar algum outro, tá? Na verdade, a melhor prática mesmo é o transfer, né? Porque ele reverte e o valor, se o contrato pra quem você tá mandando reverter por algum motivo. O send ignora isso, mas ele retorna um booleano também, então dá pra você saber. Então, assim, primeiro transfer, depois send. se for usar o outro, pensar muito o porquê que vai usar. E a segunda é um padrão já, a gente vai chegar na parte de padrões, mas eu acho que é importante, é o checks, effects, interaction, lá, que aparece às vezes nos warnings do compilador e tudo. Então, o que esse padrão diz? Você primeiro, dentro de uma função, faz os checks, então você vai ter seus requires ali, você vai validar o input, você vai colocar todas as condicionais ali pra ver se você roda ou não a função no início dela, depois num bloco do meio, você vai fazer os efeitos dela, certo? Então, quais que são os efeitos? Como nessa aqui, essa aqui não tem nenhum check, mas eu tô definindo aqui o saldo de quem mandou a mensagem pra zero. Então, qualquer mudança de estado tem que acontecer antes da chamada externa. e aí, por último, a chamada externa, que são os interactions, então se você for ter várias ou algumas, você põe todas elas depois. Fazendo assim, mesmo usando aquele jeito ruim lá de chamar externamente, você também tá prevenido. Então, usando essas duas boas práticas, você consegue mitigar quase que totalmente aí os efeitos desse ataque. Beleza. Bom, eram esses dois slides que eu queria mostrar, tá, Daniel? Porque era um assunto que a gente tava falando e, por acaso, aqui eu tinha os códigos e eu tava olhando outro dia. Legal que você mostrou esses dois códigos. Deixa eu compartilhar a minha aqui de volta. A gente falou, então, dos casos de falhas e ataques. Aqui tem alguns ataques conhecidos que eu coloquei também, os nomes dos ataques. E aqui tem o link do artigo também. Depois, se vocês quiserem, vocês dão uma olhada ali. Tem bastante coisa. E essa página aqui também tem muito material. Isso aí, isso aí, é uma fonte muito boa aqui também. E quem quer falar primeiro esses padrões comuns ou as melhores práticas? Eu acho que eles estão juntos, cara. Não sei. Vocês que sabem. Também acho. Eu vou falar um pouquinho aí a Luciane complementa. Você complementa então também, Fábio. Então, quando a gente fala em melhores práticas, em padrões, de programação, programação também, tem uma coisa até que eu queria falar antes dos padrões em si. Eu recomendo muito que o pessoal olhe os smart contracts das Zeppelin Solutions, então toda a parte do Open Zeppelin. E também, um outro que eu tenho estudado agora e que eu acho que está muito legal, o DAPSIS. Eu vou colocar esses dois links até aqui no chat. então eu coloquei o primeiro do Open Zeppelin e deixa eu colocar o outro aqui também. Porque esses são empresas que fazem códigos que já foram super testados, que já foram bem, digamos assim, auditados também e que é interessante a gente sempre olhar esses códigos e se possível tentar utilizá-los na hora que você está fazendo alguma coisa. Porque você dá uma garantia maior no que está sendo feito de acordo com os testes deles, né? São códigos, digamos, mais confiáveis. E aí sim, depois disso, vai para aquele primeiro link do Common Partners. Esse aqui do Solidity, né? Esse já abriu, ele é o próximo. Isso. Então, aí ele até, o primeiro que ele mostra é a questão dos saques de contratos, né? Eu acho que esse, o Fabio já falou bastante das formas de fazer isso. Aí eu quero ir para o segundo, o restringindo o acesso. Outra coisa que a gente faz muito como, digamos assim, padrão é usar os modificadores. Então, os modificadores, eles servem para a gente, ao invés de a gente, por exemplo, colocar um if em cada função para checar uma determinada condição, a gente coloca essa checagem num modificador. E esse modificador, ele é acoplado à função do contrato. Então, eu posso dizer, por exemplo, que eu só vou executar uma função se for o dono do contrato. ou seja, a gente tem um modificador que chama Only Owner e aí, que é um que a gente tem ali embaixo, né? E não está nesse. Mas a gente tem aí um Only Owner e aí, assim, então, que aquela função só vai ser executada se quem chamar for o dono do contrato. Por exemplo, é esse Only Owner que estava faltando naquele exemplo anterior que eu e o Fabio estávamos falando que qualquer um poderia fazer um self-destruct no contrato e porque não tinha um Only Owner ali. E a ideia dos modificadores geralmente é para você ficar mais claro no seu código que você está fazendo e que você cria um modificador com um nome muito claro do que aquele modificador faz. Por exemplo, a gente tem uns aí que é tipo esse Only After. Então, eu tenho um modificador que esse aí ele está falando que só pode acontecer depois da data de criação mais seis semanas. Está lá embaixo. Então, ele fala o Only After ele te dá um tempo. Então, se a gente chama uma função com Only After e coloca lá dentro um tempo, ele vai executar isso, é um require que vai acontecer logo no início, uma checagem no início da execução da função de modo que se isso não acontecer, ou seja, se as condições não forem aceitas, essa função nem vai ser chamada. Então, essa é uma outra coisa interessante. Algum comentário disso, pessoal? Sim, essa... Bom, eu acho que todos os padrões que a gente vai falar aqui eles viram padrões por algum motivo, né? Exato. É, sim, a gente... Eu acho que estou com a Sol 100%, assim, o uso tem que ser encorajado, até porque essas bases compartilhadas de código, muita gente usa, muita gente olha, muita gente testa, né? Então, se tiver algum problema, a gente fica sabendo muito rápido, assim. Então, nada como o escrutínio de centenas. No caso do OpenZap.ly, talvez milhares de pessoas já olharam aquele código. E fora isso, no caso da Zeppelin, por exemplo, eles periodicamente contratam terceiros para olhar o código e revisar a segurança. Então, é um código que é muito seguro também. Então, o uso dele, ele reflete, inclusive, em preço de auditoria. Se você fizer um token do zero, ele vai ser mais caro para ser auditado no fim do dia do que um token que foi feito completamente usando o OpenZap.ly, só codando ali o que é extremamente necessário. E aí, esses padrões, eles também têm uma... Esse do Owner, acho que é um dos mais clássicos, assim. Ele começou bem lá atrás, no Ethereum, né? E ele funciona bem para algumas coisas, só que para outras, nem tanto, assim. Eu acho que ele virou um padrão... um padrão... ficou muito estressado, na verdade. Ele acaba prejudicando a segurança algumas vezes, né? Eu acho que, no caso, por exemplo, esse contrato aqui, do que ele trata? É de... Ah, ele é um contrato de... Excessão de acesso. É, então, se você tem, por exemplo, um Owner, faz sentido para um contrato que tem um Owner só, basicamente. Então, onde que eu quero chegar, né? A gente tem visto por aí, muitos contratos implementam esse padrão, mas de uma forma incorreta, assim. Então, se eu tenho, dentro do meu contrato, ele é complexo, ele tem um conjunto grande de transações ali, vão ser acessadas por N pessoas diferentes, sabe? Então, eu tenho, sei lá, pensando no caso do token, pode ser alguém fazendo, mintando o token, ou imprimindo ali os tokens, alguém pausando o contrato, alguém querendo o começo e o fim de um token sale, alguém aprovando o Know Your Customer. Num caso desse tipo, você tem vários tipos de acesso diferentes que provavelmente vão ser usados por pessoas diferentes. Já tem outros padrões surgindo, não tem nenhum universal ainda, tá? O OpenZapelin tem um muito bom, chama RBAC. Mas o Owner também funciona bem para alguns. Esses padrões também tem um dado interessante, se você estiver buscando falha em contratos, você vê um contrato que poderia usar um padrão desse tipo e não usa. Isso é um red flag, tá? Tem que olhar mais com carinho ali. Muito legal. Ele não usou esse padrão e porque isso normalmente esconde ou inexperiência da pessoa, né? Ou bugs escondidos intencionalmente, né? Então, isso é sempre um alerta ali para quem está olhando. Então, assim, se o cara tem um contrato que pediria, por exemplo, só um Owner, e por que ele não implementou, sabe? desse jeito, simples, assim, ter um Only Owner ali, um Modifier para isso, o que ele está fazendo de outra forma, né? Então, isso sempre merece mais tempo aí. É até uma coisa de desconfiança, né? Eu queria até fazer um comentário sobre isso, que eu, no ano passado, fiz um projeto onde uma das coisas críticas, e eu até vejo isso, eu acho muito complicado a gente ter um Only Owner único, né? Ou seja, um Owner único. Porque se você parar para pensar, numa empresa, você vai ter vários sócios, você vai ter várias pessoas, e quando você diz que o dono do contrato é apenas aquela carteira que publicou, ele fica, digamos, mais vulnerável. O ano passado, eu tive que implementar uma estrutura multiassinatura para Owner. E exatamente dentro deles, eles tinham, então, Owner, eles podiam acrescentar Owner, retirar, e dizer qual era o número mínimo de assinaturas para que alguma coisa do Only Owner funcionasse. Isso é um show de bola. É uma forma de mitigar e de mitigar outros riscos também, né? Se essa chave for perdida, por exemplo, ela é um vetor de ataque violento, normalmente, né? E que ele tem acesso às funções mais privilegiadas aí dentro desse contrato. Então, você exigir duas assinaturas, você já mitiga o risco de alguém perder essa chave, ou pior, né? Algum terceiro obter essa chave de alguma forma. Ele pode até tentar agir ali e não vai conseguir. Isso dá tempo para os outros, né? Que tem as outras chaves dentro desse sistema trocarem elas também. Então, é muito bom, sim. Outra coisa que a gente tem visto muito, tá? Nesse ponto do Only Owner, não é tanto sobre o Owner em si, mas é uma coisa que eu acho que é anti-segurança e as pessoas estão fazendo desnecessariamente. A gente tem visto muita gente incluir funções desnecessárias nos contratos, né? Então, eu tenho lá um contrato que eu estou, sei lá, criando um token e que de repente eu posso mudar os decimais dele, entendeu? Depois de implementar. E sempre associando tudo isso com a chave do Owner, né? Então, a pessoa às vezes quer um, e num caso extremo, um token que permite o Owner, sei lá, transferir o saldo de um outro usuário para qualquer outro usuário. isso, né? Esse tipo de função acaba centralizando a coisa, né? Na mão do Owner e o que parece às vezes um controle ali, né? A justificativa de quem faz isso normalmente é essa. Ele fala, não, eu quero ter um controle para se acontecer alguma coisa eu puder agir, né? Só que o contrário também é verdadeiro, né? Essa chave na mão de alguém ela vira uma arma. Então, o ideal é manter o contrato sempre o mais enxuto possível e focado no propósito. Eu queria até fazer um comentário sobre isso, por exemplo, quando a gente fala que um token é RC20, né? Não necessariamente por ele ser um RC20 ele tem que ter todas as funções do RC20 implementadas. Você pode até ter os nomes das funções mas não ter nada implementado para você estar no padrão, mas você vai implementar realmente o que você precisa para o seu token, do seu projeto. É, até porque alguma coisa ali pode até consumir, né? Recurso extra e desnecessariamente, né? Que também é uma questão de segurança, né? Você fazer gastos sem a necessidade. Eu queria acrescentar uma coisa aqui que assim, eu não sei, gostaria até da opinião de vocês, né? não sei até que ponto a gente acha importante que eu vejo uma discussão muito forte em cima do código dos contratos, né? E como eu participei de alguns projetos com o blockchain a gente sempre discute a parte de segurança, discute a segurança dentro dos contratos, mas a gente acaba não se preocupando com outras questões, né? Como questões de infraestrutura e aí eu puxo essa parte mesmo porque faz parte da minha área, né? Eu acho que o Fábio também pode ter passado por essa área de infra. Como, por exemplo, uma proteção multicamadas, isso já pensando num projeto como um todo, tá? Que assim, às vezes a gente consegue dar segurança para o código, mas não consegue dar uma segurança multicamadas, né? Dentro do ambiente financeiro, por exemplo, dentro de uma enterprise, né? Seja ela de que indústria for, a gente recomenda, assim, uma mentalidade segura, né? A gente viu, falamos aqui de erros até que foram, vamos dizer assim, humanos, né? Foram bem manuais, como o exemplo do estagiário que você colocou. Vemos esse tipo de problema, né? De segurança. A gente recomenda, assim, o uso já de códigos que foram testados, né? Mas eu acredito também que a gente tenha que testar esses códigos, não pontualmente, né? Mas que as comunidades testem esses códigos já testados, eu acho que vai dar uma, assim, dar uma segurança ainda maior, né? Uma proatividade, a gente não vai esperar acontecer o erro dentro daquele código seguro para poder resolver depois. Conhecer as vulnerabilidades, isso que a gente já comentou, eu acho que boas práticas de documentação também são fundamentais, eu acho que alguns erros acontecem também por falta de documentação, por uma pessoa inexperiente, né? Como aquele que se colocou ali como inexperiente. De repente, ele não entendeu alguma coisa, ou o código não está bem estruturado, ele não fez uma boa leitura, e acaba fazendo alguma coisa até que pode não ter sido intencional, né? E, bom, permanecer atualizado e que a gente continue divulgando essa, formando, né? Essa mentalidade de segurança, tanto nos smart contracts como em toda arquitetura, né? Toda infra, todo design aí que esses projetos irão atuar. Exatamente. Deixa eu só ver onde que a gente está aqui. Então, Daniel, entra no artigo 1 do Medium que você pôs aí, que daí eu vou falar um pouquinho sobre ele. Esse aqui? Era no slide de cima, não, pode voltar lá. Slide de cima, artigo 1, Medium, isso. Tá, e antes até de eu falar, e vai um pouquinho mais pra baixo que ele tem cinco itens. Isso aí. E antes até de eu falar sobre ele, eu vou falar um pouquinho sobre o 2, mas já adiantando umas coisas que a gente tem feito, tá? E antes disso, Luciana, naquela hora que eu brinquei do estagiário, era uma brincadeira, até a gente falou depois, é um usuário mesmo do GitHub, quer dizer, a gente não sabe quem é a pessoa física, mas é uma pessoa que assumiu o que fez lá no negócio do Pellet. É, ele se colocou como inexperiente, né? Acho que é por isso que você falou isso, mas assim, eu quis dizer que é interessante também, a gente fala muito dos recursos aí, mais técnicos, né? Que vocês estão colocando, mas o que eu quis dar, assim, de contribuição é uma visão de outros pontos também de falha, né? Que a gente pode assegurar o código e podemos não ser eficazes, né? Por conta de outros pontos de falha, né? É assim, é enxergar mais em multicamadas e não somente no contrato. Eu não sei se, eu pelo menos tenho essa visão, eu não sei qual a opinião de todos sobre isso. Eu até deixei uma pergunta, na verdade. isso é um pouco diferente no caso desse novo paradigma, né? Exato. O que acontece? Nos sistemas antigos, naqueles que estão dentro das corporações hoje e tal, e que a gente vinha trabalhando em segurança tipo, para eles, eles funcionam num ambiente controlado normalmente. Então, dá-se muito pouco foco para a segurança de aplicação ali ou o código que está processando, né? E muito foco nos controles. Então, você faz a cebola que você falou, né? Então, você coloca, você faz várias camadas de rede aí, Dá mais crítica até a sua borda, a zona desmilitarizada. Você vai ter firewalls, você vai ter o dado criptografado na hora que ele está sentado numa base de dados. Você vai ter, em cima disso, vários controles processuais, né? Embaixo disso, os controles de infra, você tem que garantir que todos os patches estão aplicados na sua infraestrutura, que você não tem nenhum patch de segurança crítico que faltou, né? Em todos os componentes. Então, você passa olhando o sistema operacional, os próprios equipamentos de hardware no caminho, né? As ferramentas que você está usando, então, o banco de dados, o próprio sistema que você está usando. Então, assim, tem uma série de camadas e acaba virando aquela cebola mesmo, né? No caso do blockchain, qual que é a diferença no paraquígima? O Ethereum, tá? Ele está funcionando, ele funciona, ele é público na internet, ele não está atrás de nenhum firewall, ele é acessível por qualquer pessoa, certo? Ele não tem controle de acesso nenhum. E o que foi feito nele, está feito para sempre. Você não tem aquela possibilidade que existe nas corporações, né? de pedir para o DBA ir lá e dar uma martelada ali no banco de dados e remover, talvez, uma falha que passou, né? Que o sistema processou. Então, por conta disso, o que sobra para você garantir a segurança são duas coisas, na verdade, né? O smart contract em si, porque se ele tiver uma falha, tem esse problema dele ser público primeiro e estar acessível por todos, tem um segundo ponto em que o código dele é acessível por todos também. Então, eles são facilmente analisáveis e facilmente escaneáveis aí no chain, né? Então, você tem uma facilidade para quem está atacando também de conseguir inspecionar. Às vezes, mesmo se não tiver o código publicado lá no Etherscan, é possível pegar o bytecode do contrato e até decompilar ele. Você perde um pouco da habilidade de ler ele, os nomes de variáveis, esse tipo de coisa não volta, mas a lógica está ali para você estudar, né? Então, assim, o grande ponto de falha acaba sendo esse. O outro ponto de falha, que eu acho que casa com o que você falou, é a gestão de chaves, né? A outra ponta está lá na chave, entendeu? Então, a segurança está nessas duas pontas distantes, assim. Se eu perder uma chave, claro, se essa chave puder acessar o smart contract, fazer uma ação, quem conseguir essa chave vai poder fazer isso e gastar o recurso que está dentro desse endereço e assim por diante, né? E se tiver uma falha lá no contrato, qualquer um talvez poderia abusar, como foi o caso dos casos que a gente falou, né? Mas fora esses dois pontos, assim, esse intermediário, né? Talvez tenha mais um ponto aí que é um front-end de uma data, por exemplo, também é atacável, mas é um seguinte do plenal, um front-end, alguma coisa assim. só que no fim o cliente lá ele assina a transação, né? Então, assim, isso também está melhorando, agora o Metamask mostra que você está assinando, olhando hexadecimais para assinar uma transação, mas, e aí o que a gente entende, né? Para segurar o sistema de forma geral, o grande foco que se dá é para o smart contract, até porque na ponta a gestão de chaves é uma coisa razoavelmente fácil, se a pessoa tomar cuidado, usar uma chave em hardware, por exemplo, a dificuldade de atacar essa pessoa é multiplicada por milhões, né? Exato. Então, a gente não tem tanto os conceitos aí das camadas de um sistema tradicional quando a gente está falando de blockchain. Por isso que, assim, realmente tudo que a gente fala de segurança, a maior parte é para código mesmo. É, mas assim, olhando num contexto, por exemplo, de um enterprise ou de um sistema financeiro, que é onde nós já chegamos, né? E queremos chegar ainda mais, eu vejo, assim, não que a gente, não que eu discorde, né? Não estou discordando, mas eu acho que a gente também deveria olhar por esse lado, porque o blockchain, ele faz parte, né? de vários valores, né? Que a gente pode trazer para as soluções, mas antes disso, existem outras coisas, né? O front, são aplicações e eu tenho que dar uma camada de proteção a isso. E aí eu não estou falando, assim, de firewall, eu não estou falando disso, né? Eu estou falando do mínimo de segurança, né? Da segurança das chaves. Existiram, por exemplo, ataques a chains, né? Que foi porque foi divulgado uma chave de maneira incorreta, né? Então, eu estou falando num sentido mais amplo mesmo, de mentalidade, e não estou falando de, nem sempre de infraestrutura física, né? Eu acho importante, entendeu? É, nesse ponto, isso é importante, sim. No ponto da, de conscientização e de comunidade, assim, eu acho que, pelo menos dentro do Ethereum, né? que eu meio que parei de acompanhar o que acontece fora, assim. Mas o... Tem um movimento muito legal que está se formando, tipo, é uma... Uma comunidade mesmo de segurança que se formou de, sabe, de uma forma natural, assim. E... E essa comunidade que começou com alguns expoentes aí, o Zeppelin é um, né? Que você tem o... O pessoal da Consciences Diligence produz muita coisa, né? Então, eles produzem tanto ferramentas quanto... Quanto... Melhores práticas. Eles têm aí as Consciences... Quer ver? Tem o... Procura aí o Smart Contract Best Practices, né? Eles mantêm um repositório que é... Que é... Que é... Público. Mas ele é muito bom, exatamente. Ele tem todas as vulnerabilidades nele, ele tem todas as... coisas que você tem que fazer para mitigar, ferramentas, tem uma lista de bug bounties lá. Então, assim, isso começou com esses caras e isso está evoluindo, tá? Hoje tem o pessoal da... Acho que é Earth Security ou é Secure Earth, alguma coisa assim. Eles têm um... Eles receberam um grant até da Ethereum Foundation para fazer melhores práticas, tá? O objetivo deles é escrever mesmo e montar essa comunidade também e fazer ela acontecer. Então, assim, as pessoas estão devagar se conscientizando, né? Mas isso é quem está no dia a dia, assim, também. Eu acho que é quem precisa mais, né? Desse tipo de... Então, assim, um outro exemplo sobre isso, né? Até o ano passado, assim, a gente recebia vários contratos que tinham esses problemas, sabe? Por exemplo, uma reentrância, um overflow, né? E... Isso está quase que cessou, assim. A gente não recebe mais e a única explicação é que os desenvolvedores sabem que isso pode acontecer e não estão mais colocando isso no código, né? Então, isso está acontecendo. Então, assim, as vulnerabilidades estão evoluindo também, né? A gente está chegando num ponto em que agora, por exemplo, o que está aparecendo muito, assim, né? Algumas coisas, por exemplo, vulnerabilidades em sistemas de votos, sabe? Então, às vezes o cara desenhou lá um sistema de voto que é atacável. Então, você tem aquele clássico, né? Que é o Cibioatec. Então, se eu tenho um contrato aqui que permite 10 pessoas votarem, nada impede alguém de criar 10 chaves e votar com essas 10, certo? Então, você tem que começar a controlar isso. Esses contratos, essas vulnerabilidades de teoria dos jogos, aí eu acho que essa entra dentro também, né? Então, os incentivos, sabe? Alguém consegue mexer ali com os incentivos ou o sistema para em algum momento porque ninguém é incentivado a tomar uma ação ou quem é, quem deveria tomar a ação, por exemplo, ele vai perder com isso, então ele consegue travar o processo de repente. E tem uma outra que está surgindo agora, assim, que é muito interessante, Tem alguns ataques que aconteceram atacando, ou não atacando em si, mas manipulando o protocolo. Então, você tem, acho que o mais recente, aí o caso mais emblemático é o do, esqueci o nome deles agora, é uma das pirâmides lá que esse pessoal faz as pirâmides. O que aconteceu? Eles fizeram um contrato em que você você comprava uma bolsa nele e aí qualquer pessoa poderia comprar essa sua bolsa desde que pagasse mais. E aí você recebe um kickback ali, mas a grande parte desse valor vai ficando no contrato, né? E quem poderia sacar esse valor todo? Seria a pessoa que ficou sete, seria qualquer um, ou, desculpem, o último a postar essa transação poderia sacar desde que durante sete dias ninguém mais comprasse dele essa cota, né? E o cara que conseguiu atacar, ele fez um ataque genial em que ele construiu um smart contract que queimava gas, basicamente. Então, ele comprou esse lugar lá de primeiro lugar e aí quando estava chegando na hora do prazo para sacar, o que que ele fez? Ele impediu qualquer outra pessoa de jogar congestionando a rede. Então, ele gastou uns 100 mil dólares para fazer isso, mas ganhou 3 milhões, né? Então, ele calculou aí o quanto ele ia queimar de gas para conseguir travar todo o sistema, né? Na verdade, o blockchain inteiro, sabe? Impedir pessoas de jogarem contra ele. Então, assim, as coisas estão evoluindo, né? É uma evolução lenta, claro, e dolorosa às vezes, né? porque às vezes ela custa milhões, mas ela vem a passos, passos... Ela chega, né? Sim, sim. É uma coisa que acho que a gente tem que focar é que, assim, o tema do Meetup é segurança em smart contracts. Então, assim, obviamente por isso que estamos realmente falando de smart contracts, né? E aí eu queria falar duas coisas, assim, o Fabio até lembrou de outra aí, mas eu ainda queria voltar para aquele, se você puder voltar lá naquele link, que é a questão do Factory. É muito comum a gente utilizar um... Pode deixar lá em cima, não precisa desse, não. Eu não vou entrar em detalhes, eu prefiro ver a lista. É muito comum a gente, a partir de um contrato, criar outros. Então, por exemplo, há pouco tempo, aí no ano passado eu fiz uma token Factory. Eu tinha um cliente meu que gostaria, precisava desligar o microfone do Vitor. Alguém consegue desligar o microfone do Vitor? Pronto. Então, a gente, a ideia é, eu tinha um cliente que ele queria fazer tokens para investimentos diferentes, para fundos de investimentos diferentes, que seja. Então, a gente tinha um token Factory para isso, ou seja, a gente tinha, até aquilo que eu falei da minha estrutura multisig estava aí, eu tinha um multisig de owners que aprovavam ou não a criação desses tokens. E é muito comum esse padrão de Factory. Um padrão que a gente está indo além desse agora é o padrão que a gente chama de proxy. Então, você tem um contrato que vai fazer determinada coisa, mas você põe na frente dele o que a gente chama de contrato proxy. Então, este contrato proxy, ele aponta para o smart contract que está realmente executando as coisas. Então, se de repente acontecer algum problema no seu smart contract, o que está disponível para o mundo é o proxy. Então, você consegue trocar o código fonte do seu smart contract no sentido de que você vai apontar para um smart contract novo. E aí, você, se tinha alguma vulnerabilidade no seu primeiro smart contract, você estaria apontando para um segundo sem essa vulnerabilidade. Há controvérsias quanto a isso, tá? Mas, por exemplo, o Zeppelin OS, que eles falam da questão de você poder fazer upgrade no seu smart contract, fazer versionamento, tem a ver com isso, tem a ver com o conceito de contrato proxy. Algum comentário disso, Fábio? Sim, eu gosto do proxy. Eu acho que a grande sacada desse padrão é para você conseguir fazer os upgrades do smart contract. E aí, a nota que eu deixo é que eu gosto quando bem usado. Eu acho que para vários casos de uso, ele é muito bom, até porque, do ponto de vista de segurança, é impossível garantir que um software não tem bugs. isso é fato. Principalmente um software muito complexo. Então, quando você tem um contrato de 100 linhas, é fácil. Agora, quando você tem 40 contratos, alguns com 500 linhas, entrando em contato um com o outro, várias chamadas externas, você começa a perder um pouco a nitidez. Então, assim, pode ter algum bug escondido lá no fundo, numa interação complexa, uma situação, chama de ad case, é uma situação atípica, talvez, que acontece e expõe esse bug. Então, o upgrade, ele é uma forma de corrigir isso. Então, tem que tomar cuidado para não ter upgrades em lugares onde, ou em contratos que demandam confiança. Eu acho que a grande sacada do blockchain é o, ele provê confiança, é um sistema autônomo, vamos dizer assim. Então, ele permite aquela interação, por exemplo, a Sol diz que vai me mandar, ela vai me contratar um serviço meu, por exemplo, ela me paga por um smart contract, esse valor fica retido lá, eu sei que ele está retido lá até eu executar uma transação, por exemplo. Se eu inspecionar esse código, imagina que eu não conhecesse a Sol, por exemplo, que ela estivesse lá em Salt Lake. E aí, eu poderia usar esse contrato e confiar na lógica dele ali, aquela coisa do código é a lei, então o contrato e o software me traz confiança. Se esse contrato tem um saldo e a minha chave está ali como o cara que vai receber, eu posso ter uma confiança extrema de que eu vou receber esse valor. E essa é a grande vantagem desses sistemas. Quando eu torno esse contrato atualizável, eu perco um pouco isso. Esse cara que tem o poder de fazer o upgrade, ele passa a ter um poder desproporcional dentro desse e lembra muito dos sistemas antigos. Então, eu acho que o legal é ter um mix dos dois, na verdade. Então, as partes, por exemplo, um token, eu acho que não deveria ser atualizável. A gente já tem um conhecimento e tudo, agora uma lógica muito complexa, sabe? Eu estou fazendo aqui uma casa de apostas para N esportes diferentes e N casos diferentes aqui que aceita código de outros e tudo. Então, esse tipo de coisa tem que ser atualizável. mas você tem que tomar um cuidado. Sempre tem um trade-off aí. Quando o contrato é atualizável, você depende de alguém e você confia em alguém. Você diminui a confiança. Sim. Outra forma de mitigar isso é fazer o que, parecido com o que a Sol fez no contrato de emitir token dela, mas ou mudar isso para um multisig, ou melhor, mudar isso para uma DAO. Então, o upgrade vai ser votado por uma grande massa de pessoas antes que entrar. Então, esse tipo de coisa mitiga um pouco esse risco também. mas isso tem que estar sempre que o upgrade entrar em cena, você tem que levar essas coisas em consideração. Legal. Sol e Luciane, vocês querem mostrar mais alguma coisa? Porque o Fábio... Não, eu acho que era melhor ir para a partir do Fábio, porque a partir dele é tão legal, tem tanta coisa para falar. É, e ela toma um tempo também, já são 8h20, mais ou menos, agora. Você quer assumir agora, Fábio? Não. Você está ouvindo? Desculpa, cara, eu estava no mudo aqui. Ah, sim. Eu vou parar de compartilhar a minha tela aqui, você quer mostrar a sua? Vamos que vamos. Ó, pessoal, meus contratos aqui que eu usava para atacar. Espera aí, vou sair aqui. Vou compartilhar. Pessoal, vocês me ajudam a achar onde eu compartilho? Tenta achar no Zoom, aí eu share screen. Ah, não, já não. Achei aqui, tá, tá, tá. O que foi? Ó, me avisem a hora que vocês estiverem vendo, tá? A gente está vendo agora. Essa é a apresentação que eu dava no... Bom, então aqui, tá, eu vou migrar aqui para o... Na verdade, eu vou usar isso aqui como base, mas para executar aqui as coisas, eu vou usar o... o... clássico, né, que todo mundo adora, o Remix. Então aqui, pessoal, essa é a apresentação. Vocês têm algum da preferência de vocês? o que tem aqui, tá? Tem um do... Esse primeiro aqui é um caso real, chamava King of Eterthrone. É um jogo em que você basicamente lembra um pouco aquele que eu falei da pirâmide, e é uma pirâmide também, mas você compra o trono, na verdade, desse reino aqui, tá, que é o trono do Eter. E qualquer pessoa pode comprar ele de você desde que por um valor maior, tá? Então um ia roubando o trono do outro, e essa que era a brincadeira, tá? E o dono anterior recebia o que ele pagou, mais um lucrinho. Até que chegou um dia, é... Alguém comprou o trono e ninguém nunca mais conseguiu tirar ele de lá, tá? O trono ficou travado. Até hoje, o cara está no trono lá. Hoje, lógico, ia ficar muito caro para se trocar isso. Aí tem esse do governmental aqui, que nem é um ataque, na verdade, isso aqui foi descoberto logo no começo, eu acho que entra no zero knowledge, no zero day vulnerability, aí na lista de vulnerabilidades de dia zero, né? Ele fez aqui um contrato que também é uma protopirâmide aqui, e ele pagava todos os usuários aqui fazendo um loop aqui sobre todos os membros aqui da pirâmide. E até que um belo dia isso travou, né? Porque a pirâmide tinha tantos membros que para executar essa função você estourava o limite de gas do bloco. E aí esse contrato ficou meses também com o salto travado lá. Até que o limite do bloco subiu e alguém conseguiu sacar. Aí a gente tem, esse aqui também é muito simples, tá? Isso aqui já nem é possível, mas eu nem vou falar desse. Tem algum que vocês querem que execute aí, mas tem o da DAO, tem o da Parrot, que a gente já falou. Esse batch overflow é mais novo, ele é um um integer overflow também. Então você conseguiria manipular seu saldo. Esse aqui tem uma sacadinha aqui que é legal, quer ver? Tem algum aí? O pessoal se manifestou? Não, deixa eu ver. Fabio, eu achei que você ia falar mais das ferramentas que a gente usa em auditoria e segurança. Ah, você quer ver as ferramentas? Então tá, eu consigo... Ô, Fabio, mostra também. Acho que esse King of Ether aí é mais simples, não é? É, eu acho que todos são razoavelmente simples, cara, porque eu tenho as respostas deles aqui, então eu não vou sofrer muito pra... Ah, não, beleza. Aí você mostra o código, é tipo uns dois desse aí, mostra as ferramentas também. Tá. Ó, aqui... Vou pegar esse aqui, ó. Tá, então esse é o King of Ether, tá? Vocês podem ver que tá meio antigo aqui, né? Por isso que eu às vezes não sei se... Mas vamos levar ele pra lá, ó. Você vai precisar mudar a sua versão de compilador ali pra 4.26, eu acho. Foi. Ó, aqui, então, vamos lá. Vou rodar ele na... Vou rodar usando a VM aqui, tá, pra gente não ficar esperando a mineração. Se não... É... Bom, já viram, né? Esse negócio vai... Vai longe. Ó, aqui a gente tem o King of Ether, tá? Então, basicamente, é aquilo que eu falei. Você tem esse fallback aqui, que é quando ele recebe algum valor, né? Ele tem o current leader, que deve estar vazio, certo? E o bid máximo aqui. Então, como é que eu jogaria, tá? Eu tô com essa chave aqui, ó. É bom observar isso aqui, tá? Esse é o usuário. Então, eu vou botar um valor, tipo de... Vou botar aqui, sem way, tá? Quando eu rodo o fallback aqui, ó, o que acontece? Eu virei o leader, certo? E aí, qualquer pessoa... Eu vou pegar esse aqui, o 0x147 aqui. Poderia vir aqui e falar, pô, ele pagou 100, eu vou pagar 200. E eu vou virar o líder, certo? E aí, ó, eu chamo o fallback. O que acontece? Ficou 200 e ele virou o líder. E o jogo era basicamente isso, com front simples, né? Qual que seria a forma de atacar isso aqui, né? Se eu quisesse, intencionalmente, travar esse contrato aqui, né? Tem um outro contratinho aqui, que é esse pawn aqui, ó. Esse contrato, tá? Ele torna impossível alguém me depor do trono. Tá? Isso... Isso... Esse é o contrato de ataque, né? Sim, é um contrato que você faz para atacar. Por que ele precisa, tá? Esse é um contrato, nesse caso. Porque a forma de atacar esse outro aqui é recusando receber Ether, entendeu? Então, aqui, tá? Tem algumas coisas. A gente pode brincar com eles aqui também. O que acontece com esse aqui? A hora que eu... Tá, 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 tá. Ó, o Bitcoin é... Tá. Então, ó... Deixa eu mandar um valor para ele primeiro, porque ele está sem saldo, né? Vamos ver aqui. Qual vai ser? Ah não, ele vai reverter. Então não vai dar. Pera aí. Ó. O que eu tenho que fazer, pessoal? Eu perdi um passo aqui. Eu tenho que... Deployar ele com um valor, certo? Para ele ter um saldo para poder atacar o outro contrato, tá? Então esse aqui é um outro igual, mas na prática ele já tem um saldo ali de 400 way. E aí como que eu ataco? Eu chamo o outro aqui, ó. E o bid amount eu vou botar 300. O que ele vai fazer, ó? Bom, reset. Rodou. Ele virou o líder, tá vendo? E agora qual que é a sacada aqui? Toda vez que alguém quiser virar o líder, o contrato do King of Wetter vai mandar o saldo anterior para esse contrato aqui. E esse contrato vai reverter, tá? Isso aqui eu coloquei assim para ficar explícito, mas seria o equivalente a não ter nada aqui, tá? Ou você reverter assim de propósito. Outra coisa, tá? O que aconteceu na verdade, eles dizem, tá? É que isso aqui era um... Isso não foi feito de propósito, na verdade, tá? Como o cara usou um send, ou um transfer, que vem com pouco gas, tá justamente para evitar uma reentrância aqui, né? Dizem que o cara que ficou com o trono para sempre, ele usava uma carteira, smart contract, e tinha uma função de fallback que gastava mais do que os 2.300 gases, entendeu? Então, sei lá, registrava alguma coisa em memória e tudo, ou fazer alguma mudança de estado. Então, e aí isso aconteceu. Agora eu vou mostrar o resultado. A gente, na verdade, já atacou aqui. Mas se eu tentar retomar aqui o ownership dele, tá vendo? Eu vou vir aqui e fazer o fallback dele. Tá vendo? Ele reverteu aqui, ó. Então, qual que é o resultado disso, tá? Para sempre o líder vai ser aquele ali. Não interessa o quanto eu jogar. Eu posso dar 30 Ethers para ele, ó. Eu chamo o fallback. Ou com outro usuário também. Ó, vamos lá. Tá? Ele vai sempre reverter. Então, esse cara aqui, né? O 0x643 aqui, vai ser para sempre o rei aqui. Esse é um tipo de coisa que acontece. E, Fábio, se você mandou, então, 30 Ethers, o que ia acontecer com esses 30 Ethers? Oi? Para o pessoal entender. Por exemplo, aí, no caso, você mandou 30 Ethers, né? Para o pessoal entender. O que aconteceu com esses 30 Ethers? Ah, tá. Esses 30 Ethers, tá? Como a transação reverteu aqui, ó. Tá vendo esse aqui? O efeito dela não acontece, tá? Então, você olha o meu saldo aqui, tá vendo? Ele era 100, tá? Como todas as contas começam com 100. E agora é 9999. Então, assim, eu mandei 30 Ethers, e aí a transação reverteu, mas eu gastei um pouquinho de gas aqui, né? O gas, ele não perdeu. Agora, o valor que eu mandei e não foi registrado, ele continuou aqui na minha. Ok, isso aí. Legal. A ferramenta, vocês querem... Quer ver mais algum aqui rapidinho ou não? Vê se você consegue mostrar um rápido. Tem um que a gente falou, né? Eu acho que esse da Dow é legal porque a gente falou. Isso aqui não é a Dow propriamente dita, tá? Nem o King of Wetter é também. Os contratos, eles são... A Dow é muito mais complexa, né? E o ataque que eles fizeram, tá? Não foi só a reentrância. Como a Luciana falou, você teve alguns ataques, né? Em sucessão que fizeram a coisa acontecer. Vamos ver se ele... Agora aqui a gente vai fazer uma reentrância clássica aqui, tá? Então, qual que é o problema aqui nesse contrato? Por que que ele é... Tá vendo? Ele é um token simples aqui, tá? Mas ele tem... Como naquele contrato exemplo da Luciana, ele tem uma função aqui, tá? Em que eu posso depositar a Ether, tá vendo? E aí eu ganho um balanço igual de token. Então, o token equivale como um Ether. Mais ou menos como o F lá, o Rapid F. Então, eu recebo aqui o mesmo valor em Ether, em tokens, tá? E aí eu posso sacar ele, tá? E qual que é o problema aqui, tá vendo? A gente já falou bastante dele, né? Então, aqui, primeiro, eu estou chamando o outro contrato de uma forma ruim, né? Da forma mais ruim, na verdade. Eu estou fazendo... Eu estou chamando... Enviando o valor com uma chamada de baixo nível. E estou mudando o estado, tá? Depois de chamar. Então, assim, se essas duas linhas estivessem aqui em cima, mesmo com essa chamada de baixo nível, eu não conseguiria atacar, tá? E aí vamos fazer aqui, então. Test token, tá? Deploy ele. Então, esse é o token, tá? Eu vou voltar lá com a minha primeira chave, ó. Tá? Stoken, ó. Ninguém tem saldo, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou depositar um Ether, ó. Tá? Agora, ó. Vocês vão ver que o total supply aumentou, certo? E o meu saldo aqui é um Ether. Tá vendo? É um... Tá, pessoal? Pra quem não conhece aí, um Ether é um com 18 zeros depois, tá? 18 casas decimais, o valor que retorna é um inteiro. Então, ele não tem a vírgula aqui, mas ele seria o equivalente a um Ether, tá? Ele tem um token equivalente a um Ether, né? É. É, eu tenho esse saldo aqui, né? Pro... Não sei se ele tem... É, ele tem, tá vendo? 18 casas decimais seria o equivalente a um token, esse saldo. Tá? Só pra facilitar o ataque aqui, eu vou pegar esse cara que tem 100 Ether aqui, e vou depositar 98 Ether lá. Ou vou botar menos, né? Senão ele vai prejudicar meu ataque também. Como ele tem pouco tempo. Ó, esse cara aqui, tá? Ele vai depositar, então, 10 Ethers, tá? Um, depositou. Ó, então, o total supply agora são 11 tokens, tá vendo? O balanço daquele cara ainda é um. O desse cara aqui vai ser 10, tá vendo? Vai mudar aqui, não sei se com esses zeros aqui, eu devia ter usado um 9, né? Mas, tá vendo? Tem um zero a mais na prática. Aumentou ali. É, e aí, qual que é a sacada, tá? Eu quero... Eu tenho aqui, ó, 11 tokens aqui já, tá? Como é que eu saco esses 11 tokens sem ser o dono deles, né? Eu ainda poderia, como esse cara aqui, que eu tenho 10 Ether, eu posso sacar um e o contrato vai fazer a lógica normal, né? Aí a gente tem aqui... Ué, vamos lá, aqui. Vamos ver se tá lá, não. Minha cola não tá aqui, pessoal, vamos ver. Tá fazendo a mão, então. Ah, não, tá aqui sim, ó. Ó. O que esse contrato faz? Como aquele do ataque, tá? Esse aqui eu coloquei umas coisas nele aqui que não precisariam, mas pra ficar mais didático, tá? Então, ele é mais complexo do que deveria, mas por uma boa causa. Vocês vão entender por quê, tá? Mas o que ele faz na prática, tá? Quando eu chamo o... Ó. Quando eu chamo o exploit, tá? E passo o endereço do contrato, tá? O que que ele faz? Ele vai pegar e vai depositar todo o saldo que tem dentro desse contrato que tá atacando, certo? Tá vendo? O valor aqui é o balance, então é o saldo em Ether desse contrato. Ele vai depositar lá, tá? E aí, quando eu chamo o saque, tá? O que que ele vai fazer? Vou pular esse... Esse withdraw x aqui é uma variável que eu criei só pra guardar o número de vezes que a gente reentrou no outro contrato, tá? Então, isso aqui seria desnecessário num ataque na vida real. E aqui eu tô chamando lá o saque naquele contrato, tá? A gente faz o caminho todo aqui, ó. Quando eu chamo o saque naquele contrato... Ele vem aqui no withdraw, certo? E aí, aqui dentro desse contrato, você tem o... O que que ele vai fazer? Ele vai checar se o meu balanço permite esse saque, certo? E aí o que que ele vai fazer? Ele vai me mandar o valor, tá? Percebam que ele não mudou o meu saldo dentro do contrato ainda, certo? Quando ele me manda esse valor, pra onde que vai o fluxo aqui da execução? Ele vai vir aqui pra minha fallback do contrato que tá atacando, tá? E aí esse contrato meu, diferente do outro lá em que ele tava preocupado com o saldo daquele contrato, esse aqui, no caso, ele tá... Eu tô mais preocupado com o gas, né? Então, tipo, eu vou girando várias vezes. Então, o que ele faz? Eu chamo de novo, tá vendo? A mesma chamada. Então, o que eu vou fazer? Eu já saquei uma vez, certo? Chamei de novo. Ele vai repetir essa volta várias vezes até o gas acabar, tá? Aí vamos atacar, então, pra terminar aqui. O exploit, vamos lá. Tá, então o que eu tenho que fazer aqui, ó. Eu vou passar o endereço do contrato que eu quero atacar, certo? Que é um parâmetro naquele lá. E eu tenho que dar um valor pra ele também, de início, tá? Porque ele tem que ter um saldo pra atacar. Aí a hora que eu fiz o deploy aqui, ó. Esse é o cara, certo? Aqui ele já tem um ether, tá? A hora que eu... Tá vendo? Deposited. É uma... Ué, ele já depositou. Ah, tá. Legal. Essa função exploit aqui ainda tá com a sintaxe antiga, tá, pessoal? Ela é o construtor. Ela tem o mesmo nome aqui do contrato. Hoje em dia você não usa mais isso, tá? Você usa o... Constructor. Constructor. Exatamente. Isso aí é um... Seria... No Solidity 5 já nem dá mais, tá? Ele já te dá erro. Mas então o que ele fez? Ele já fez isso, tá vendo? Então eu já depositei. Se a gente olhar aqui o total supply, ó. É 12 agora, tá vendo? Por quê? Porque esse cara aqui tem um saldo, ó. Tá vendo? Ele tem um saldo de 1. Tá vendo? Agora pra atacar, basta chamar o withdraw e dar uma aumentada no gas aqui, né? Vamos dar um... Vou dar mais um zero e vamos ver. Aí a gente vem no withdraw, certo? Desse aqui, ó. Tô chamando isso aqui. Aí eu vou chamar aqui. Essa vai demorar um pouco, porque quando tem essa... Vamos ver se o gas vai dar pra tudo, né? Ó, eu fiz lá. Tá vendo? Essa função withdraw, né? Só que legal. Ela me mostrou tanto de vezes que eu reentrei. Então como eu tinha um saldo de 1 Ether, ele tinha mais 12 no contrato, eu reentrei nele mais 12 vezes, né? E aí, olha que legal. Total supply do contrato. Eu, tipo, dei um overflow nele aqui, deu um pau. Mas o mais legal é que esse contrato aqui... Tô, tô, tó. Tô criando o saldo dele, não vou conseguir. Pessoal, sabe se tem alguma forma fácil aqui de ver o saldo desse cara aqui em Ether? Então... Não, tinha. O ideal era ter colocado uma função aí, né? É, eu vou fazer um contract balance. É. Aqui, ó. O que eu vou fazer, tá, pessoal? Como eu não fiz uma função pra ver o saldo dele, eu vou fazer um contrato que faz isso pra gente. Então ele vai ter uma function aqui, vai chamar get balance, certo? Ele vai receber um address... Do contrato. É, contrato. E aí ele vai returns, winch, e balance eu não vou poder usar outra assim, balance, certo? Aqui... Aqui... Opa, tá, tá. Fora, né? Opa, tá, tá, exato. Vamos lá, foi. Aí vamos fazer, tá? Pessoal, esse aí eu só fiz, tá, pra gente ver o outro balanço. Ele já acabou no... Vamos fazer um teste aqui, ó. Eu que sou esse cara que tem 88 apps, tá vendo? Deixa eu ver o meu endereço aqui, ó. Ué? Vamos ver se ele... Ah, ela é pública? Oi? Ah, é pública. É isso, cara. Public. É estranho, né? Ah, não, ela dê falta pra pública, né? Essas antigas aqui. É. É. 4 ainda. É que o... O que eu acho... Eu não sei o que aconteceu ali. Assim, uma coisa que você pode fazer, coloca numa variável no contrato balance, se cria uma variável com o saldo e retorna pra variável, que daí a gente pode olhar a variável depois. Sim. É, porque aí tem que fazer tudo de novo, né? Eu acho que é mais fácil fazer assim, pessoal, não é? É. É, porque aí senão a gente... Bom, vamos fazer aqui. Aqui, ó. O mesmo... Ah, não vou depoerar de novo. Aqui, o que a gente vai fazer aqui, ó? Um... Oh, não. Acho que a palavra balance é reservada, não? Por isso que deu erro? Não, acho que não. Deixa eu ver. Era isso, não. Vamos lá, então. É, põe o MyBalance, sei lá. Aí aqui, para fazer rapidamente, eu vou pegar esse cara aqui, vou testar os limites da coisa, né? Vou botar, ó. Depósito, vamos botar 80 Ethers. Falta 50, né? Vamos ver, não vamos... Tem tempo limitado também. Depositei, foi. Tá, então aqui, o total support é os 50 Ethers agora, tá? E aí vamos fazer o exploit lá para... Eu vou botar um Ethers de novo nesse cara, tá? Vamos mudar a chave aqui para uma que a gente não usou, né? Como se fosse um terceiro aqui, fazendo tudo isso. Aqui eu depositei, tá? Agora... Tá estranho, ele tá com uma função que altera o estado aí, né? Tá bom isso aqui, né? Vamos lá de novo. Pronto. Ó, vamos lá. O balance dele é zero, tá? Porque ele já depositou aqui, ó, pessoal. Então aqui eu tenho... Ué? Ah, sim, é. O contrato anterior também ajudou com o Ether aí, tá? Por isso que tem 52, aquele que a gente tentou colocar. E aqui as outras coisas estão iguais, tá? Então vamos dar um withdrawal. Dessa vez eu tenho que aumentar bastante o gas aqui. Tem muita coisa lá no... Demora um pouquinho porque ele tá fazendo... Bom, dessa vez ele vai fazer 52 vezes, se o gas permitir, né? Aí ele rodou, ó. Dessa vez, vamos lá. 53, exatamente. E olha o balanço do contato, tá vendo? A gente roubou o saldo inteiro daquele outro contrato, depositando um Ether só, né? Essa aqui é mais ou menos a base lá do ataque da Dow, né? O da Dow é muito mais complexo, tá? Não era uma mão com açúcar, assim. Um exemplo aí. Mas isso foi o funcionamento, né? É, sim. É pra mostrar a reentrância que a gente conseguiu mostrar bem, né? Isso, assim, acontece até hoje, né? Eu acho que o último mais notório que aconteceu aí foi o da Spank Chain que teve, né? Que eles foram atacados aí. Só que era bem mais complexo, tá? Na verdade, eles deixavam você pagar em qualquer token, eu acho. Então, você podia colocar o endereço lá que você quisesse. E aí, o que eles fizeram? O cara que atacou, ele construiu um contrato que tinha a mesma interface de um token RC20 e ele fazia a reentrância no contrato principal, entendeu? E o contrato principal assumia que ele era um token. Simplesmente porque ele seguia a interface, né? E aí, um token disfarçado ali, né? Sei lá. Não é tecnicamente um cavalo de Troia, mas era uma coisa parecida. E aí, vamos pras ferramentas? Eu acho que é o... Vamos. Ó, aqui, o que eu vou fazer? Vou abrir aqui algum... Como é que demora, né? Tem o código de alguém aí? Alguém presta o código pra gente avaliar? Tem algum aí só? O seu que tá aberto? Puts, não tô com nada aqui, não. Deixa eu... Deixa eu... Algum desses aí mesmo? Pode ser. Ou alguns da Open Zeppelin? Vamos. É, vamos nesses aqui, tá? Quer ver? Eu vou tentar isso aqui justamente porque ele é ruim, tá? Então, ele deve... Ele deve... Ele deve ser brutífero, né? Aí na análise, tá? Então, aqui, ó. O que eu vou fazer, tá? Eu vou... Aqui é o file. Vou criar uma pasta aqui pra gente fazer isso. Ô, Fábio, só lembrando aqui, pra não esquecer. Tem como você me mandar depois esses códigos aí? Esses sete contratos? Pra eu disponibilizar pro pessoal? Vou colocar já no chat, cara. Isso aqui é... Tá no GitHub, é público, tá? Aham. Olha lá, mano. Peraí. Ah, eu não peguei do GitHub, né? É, esses códigos estão meio desatualizados. Tinha que até atualizar eles melhoram, né? Tinha... Um dos bugs aí já não rola mais no... Na versão atual, né? Na versão atual, é. No Solidite. Depois do Solidite 5, que quebrou um monte de coisa, sabe? Aham. Ele já... Agora aqui, como é que eu mando? Não, aí pode deixar aí, o pessoal vai ver o link aqui, é só acessa lá. Tá bom, já. O GitHub, Fábio e o de Red Talk. Tá, beleza. Passa lá também, então, se alguém quiser, ou se interessar. Não, tranquilo. Tem a pasta aqui. Vou lá. Essa aqui vai ser a pasta... Coloquei o link lá no chat. Obrigado, senhor. Coloquei. É link do código para eu olhar ou não? Do seu GitHub. É, não. O link do seu GitHub, isso aí. Ah, tá. Ah, tá. Ó, pessoal, então a gente vai começar, tá? Com o projeto em branco aqui. Tá? Isso aqui não tem nada. Vocês vão ver que é uma pasta vazia ainda, tá? Aí a gente faz tudo aqui no... Como lá? Terminou. Então, primeiro eu vou criar um projeto do Trupple aqui nessa pasta, tá? Oi, tá? Agora vocês podem ver que a gente tem aqui todos aqueles... E aí eu vou fazer um new file aqui. Vou botar um contrato.son, tá? Esse é o nosso contrato. E aí eu vou pegar aquele que a gente estava fazendo no PMX, certo? Fábio, toma cuidado agora que você fez um Trupple init com um Trupple novo, né? Com o 5. E deve dar uns pauzinhos aí com todo o contrato da 4. Ah, o meu ainda está, acho que no 4, no geral aqui. Nossa, o meu estava no 4, o Trupple init e não funcionava mais. Não? Depois que eles mudaram para 5. É porque eu tenho que usar uns antigos, às vezes, porque eu pego código de outros, né? Então, eu estou mudando a versão diariamente, assim, do Trupple. É até ruim isso, eles podiam melhorar um pouco a forma. É, tinha que ter um gerenciador de versão de Trupple. Hoje a gente tem de Node, né? Sim, ia ser o ideal. Até tem no Trupple Config. Deixa eu ver se já vem. Não é, no Trupple Config você pode dizer qual é o compilador que você vai usar. Aqui, ó. Bom, mas isso também não ajuda muito e não funciona muito na minha experiência. Ó, agora aqui, vamos lá, vamos ver se vai compilar. A primeira... Tá, compilou, tá, pessoal? Isso aqui que mostrou aqui são várias alertas aí, que já é uma coisa boa, tá? Aliás, para quem desenvolve, o primeiro passo para você ter um negócio seguro seria matar tudo isso aqui, tá? Se a gente conseguisse matar todas essas warnings aqui, provavelmente a gente mataria as vulnerabilidades que a gente acabou de atacar. Então, ele... Ah, e só, pessoal, isso aqui está vermelho, assim, no Linter, tá? Porque não sei se meu Linter está na mesma versão do compilador. Então, isso acontece às vezes, tá? Eu estou olhando o código de Solid 4, mas o Linter está no Solid mais novo, ele fica meio torto, assim. Agora aqui, ó. Tá, uma vez que a gente tem os contratos compilados, o que o Trupple faz? Ele monta essa pasta build, tá? Isso aqui, por que eu fiz dentro do Trupple, tá? Não dá para analisar o código fora? Dá, tá? Toda ferramenta permite você olhar direto o contrato, tá? Mas o Trupple facilita. Ele facilita o trabalho da ferramenta e, por consequência, o nosso também. Como ele coloca sempre as mesmas coisas no mesmo lugar, principalmente isso aqui, né? Ó o nosso token aqui, tá vendo? Ele tem a ABI, aí ele vai ter o bytecode aqui para baixo. Vamos lá. Ele tem o próprio código-fonte aqui dentro. Então, a ferramenta vem direto aqui e pega os dados que precisa aqui. A gente não precisa indicar quais são os contratos, quais são os nomes deles. A gente simplesmente usa o Trupple como muleta aqui nesse caso, tá? A primeira ferramenta, que eu acho que é a minha preferida, tá? A segunda nota, antes de rodar as ferramentas, tá? Ferramentas são muito boas, tá? Mas elas são isso, elas são ferramentas. Então, se você tem um código e rodar uma ferramenta em cima e matar todas as warnings, seu código com certeza vai estar mais seguro. Mas não quer dizer que ele é a prova de bala e que ele não tem vulnerabilidades, tá? Cada ferramenta tem que ser muito fraco e forte. Então, você tem que saber bem isso e usar elas como armas para te ajudar a chegar a um objetivo mais rápido, né? E para quem desenvolve, trabalha desenvolvendo, rodar elas no código que faz ou no código do time e tal, é ultra saudável e eu acho que traz até mais valor do que um cara que nem eu que está buscando falhas em contratos, tá? Mas, dito isso, elas são uma ajuda fenomenal aí, meu. Então, vamos lá. A primeira que eu vou rodar é o Mitril, tá? Vou abrir o site deles aqui, só para a gente ficar registrado, tá? O Mitril é feito com um cara que chama Bernard Miller e ele é da Consciences Digit. Agora, eles estão lançando um outro Mitril aí que é mais... Ele funciona online, tem um custo mensal e tal. Então, tudo que eu chamar de Mitril daqui para frente, assumam que é isso aqui, o Mitril Classic, tá? Que é a ferramenta que existe faz tempo aí e que traz resultados muito bons, tá? Essa aqui, vamos lá rodar. Vou tentar rodar sem colar, depois a gente vai. Tá, o Mitril para rodar aqui no... Primeiro que tala ele, tá? Tem esse passinho aqui, ó. Isso também, tá? Daí você roda eles assim, Mit menos X, eu gosto de pintar menos X, O, Markdown, porque ele faz o relatório em Markdown, que ajuda na leitura depois. Mit menos X, O, Markdown. E aí, como eu estou num projeto de Truffle, eu posso fazer menos menos Truffle. Então, eu não preciso falar quais são os contratos ou a pasta. Fazendo isso é legal porque ele também já toma conta de tudo, sabe? Se você estiver usando, por exemplo, o OpenZap Link, você encontra no NPM, ele já vai saber onde está, ele vai atrás, ajuda muito, tá? Aí vamos... Tá, o Mitril demora um pouco, tá? Ele tem, ó. Olha lá, o contrato balance, lembra? Que a gente criou para tentar pegar o balanço do outro. Não teve problemas. Tá, só para vocês lembrarem, eu vou abrir aqui o código dele. para vocês verem porque que ele não... Tá vendo? É um contrato muito simples, né? E que não funciona também, a gente viu. Agora, para os outros, ele vai dar um... Vamos dar uma espirada aí. Até se vocês quiserem falar alguma coisa em curtir, essas ferramentas de... Essas ferramentas, em geral, elas são lentas, tá? Elas têm um tempo aí para... Agora, até um parênteses... Você pode explicar o que essa ferramenta está fazendo nos contratos? Sim, é uma boa pergunta, cara. Ó, ferramentas de segurança... Eu vou voltar até um passo atrás, tá? No caso de segurança de código, que é o que a gente está fazendo aqui, tá? Isso vale para uma aplicação normal também, tá? Para uma... Sei lá, é um... É um módulo do SAP, é uma... Sei lá, um site, tá? Isso vale para qualquer tipo de aplicação. Você tem três tipos grandes de análise, tá? O primeiro tipo, que é o mais normal, é o de análise estática, que chama, tá? O que é análise estática? Você vai passar a ferramenta, ler o código que você escreveu e encontra padrões ruins nela, que estão já pré-definidos dentro dela, tá? Então, ela vai basicamente ler o seu código e fazer isso. Essas ferramentas são boas por quê? Elas são mais rápidas, tá? E elas são, normalmente, muito simples de rodar. Elas não precisam de nenhuma configuração. E essa é a grande sacada. Você não precisou... Eu rodo como eu rodei o Mitril aqui, tá? Então, eu rodo em qualquer código e ela vai me trazer as exceções que estão programadas nela ali, tá? Então, elas são boas, por exemplo, para achar um overflow, tá? Ela acha e vai te dizer, isso aqui pode acontecer um overflow. Tem aquela questão que a gente sempre fala e tal, do assert e do require, né? O assert tem que ser usado só para situações que você espera que nunca aconteçam. São erros mesmo, né? E o require já não. Você pode usar para uma validação de input, sabe? O usuário colocou um número que não existe. Ou você está vendo um balanço, se o cara tem saldo para fazer uma transferência. Isso é um require. Agora, eu quero saber se o total supply equivale é a soma de todos os saldos. Essa assertão, ela tem que ser verdadeira sempre. Então, eu uso um assertion para ela. Essas ferramentas, tá? Se apoiam nisso. Então, ela vai procurar assertions possíveis também, tá? Dentro do seu contrato. Ela vai dizer, pô, é esse assertion que podia acontecer. Isso está até sendo colocado para dentro do compilador do Solidity, tá? Em algum momento, ele não vai compilar mais se algum assertion puder ser verdadeiro. Até dá para usar isso já em teste, só que ele só dá um warning. Enquanto chama SMT Checker, tá? Deixa eu entrar aqui no site também. Aí, o segundo tipo é o Fuzzer, que chama, né? Que é o Fuzzer. Para quem toca guitarra, é o mesmo nome do efeito. Esse é o do Solidity. Hoje, dá para você usar já. Você coloca um pragma experimental e usa. Quem quiser, eu não vou explicar muito, senão a gente vai travar aqui, não. Aí, aqui... O segundo tipo é um Fuzzer. O que o Fuzzer faz, tá? Diferente da análise estática, que só olha o seu código, o Fuzzer, ele fica testando o seu código com uma série de inputs, tá? Então, se eu posso receber um inteiro 64, por exemplo, com uma variável, ele vai executar essa função com todos os inteiros possíveis, tá? Então, ele vai de zero a... Alguém me lembra aí qual que é o máximo? Dois elevado a 64. Entendeu? Ele vai executar todos esses, tá? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai executar todos esses e procurar também padrões de coisas ruins ali que estão acontecendo, tá? Então, ele vai procurar, por exemplo, ver quando o contrato reverte, se é esperado, sabe? Ele vai fazer uma análise em cima disso. Os Fuzzers, eles estão meio que no meio ali. Eles dão mais trabalho para usar um pouco, dependendo do Fuzzer, tá? Porque não é preto e branco assim também. Tem vários tipos de Fuzzer, tá? Mas ele está ali no meio, ele é um pouco fácil de usar, dependendo do Fuzzer. Dependendo do Fuzzer, também todos com dedicação são fáceis de usar, né? Você tem que configurar um pouco os inputs que você quer colocar e tal, e aí você usa. E o terceiro tipo, né? É o de execução simbólica, tá? Esse tipo, ele é um tipo muito mais difícil de usar, assim. Por que eu digo difícil, né? Você tem que escrever, basicamente, os testes que você está fazendo, tá? Então, seria mais ou menos como escrever os testes ali, só que você escreve dentro de uma ferramenta, né? Então, para cada coisa que você quer testar, você vai ter que escrever um teste. Então, ela leva muito mais tempo para você montar uma base, tá? Para mim, por exemplo, que eu olho o código uma vez, eu passo uma, duas semanas com um pedaço de código, depois nunca mais vejo, não compensa fazer isso já, tá? Mas para um time, por exemplo, pode compensar, tá? Ele é diferente do teste que o Truffle faz? De certa forma, sim. E, de certa forma, não também. Então, assim, tem que medir bem, porque ela vem com um esforço grande junto para usar, tá? O Mitril aqui que a gente está usando, olha lá, foi, cara. O Mitril que a gente está usando aqui, eu só vou fazer o seguinte, para ficar mais fácil de ler aqui, eu vou criar um arquivo aqui, ó. Depois eu subo isso aqui para um repositório também, compartilho com a turma aí. Ó, esse é o relatório do Mitril, peraí, esperar aqui, né? Aqui foi quando a gente compilou lá, né? Então, o Mitril está aqui, ó. Vou deixar até o comando aqui para a galera conseguir olhar. Aqui, ó, é legal o markdown, porque ele dá uma destacada um pouco aqui, né? Ó, ele já me trouxe um relatório aqui de todos, tá? Então, o que ele fez aqui, ó? Ele olhou, ó, para o contrato balance, não achou nada, tá? Para o contrato ponto sol, tá? O que ele está falando aqui para mim, tá? Esse contrato, ele é vulnerável a integral overflow, tá vendo? Se a gente olhar lá, ó, tá vendo? A função, transfer from, ó. Se eu vier aqui no contrato... É, ali ele está falando que é o arquivo contract.sol, mas ele fala que é o contract token alguma coisa. Ah, ele falou aqui? É, na linha de cima dessa que você... Contract token. Isso, é a linha 10. Ah, é a linha 10. Certo. É, isso é legal, tá? Da forma que eu botei markdown, ali em cima, ó, para quem gosta, dá para colocar JSON também, ou se você deixar em branco, ele te traz em texto mesmo, tipo saída de terminal. Esse aqui, ó, por exemplo, esse transfer from, ele está falando que é vulnerável a... Integral overflow. E realmente é, tá vendo? Eu estou usando mais igual, menos igual aqui, então se o cara me passar um valor estúpido aqui, ele vai dar overflow, tá? Você poderia solucionar isso usando uma safe math, por exemplo? Sim, é exatamente o jeito de salvar, de solucionar esse risco, tá? Tem duas formas, na verdade. Se você faz muito cálculo, que é o caso desse contrato aqui, vai de safe math, tá? E usa ele para todos os cálculos que você faz. Porque o safe math, basicamente, ele garante que isso não vai acontecer. Se der um overflow, ele reverte a transação, tá? Se você tiver só uma operação aritmética dentro do seu contrato, tá? É possível você mesmo colocar ali uma assertion, sabe? Eu faria aqui, por exemplo, imagina isso aqui, por exemplo. Eu estou somando... Aqui, ó, balances. Tá vendo? Balanço menos igual a value, tá vendo? Então, eu posso colocar aqui, ó, require, certo? Opa! Eu posso colocar ali, eu teria que colocar ele numa variável aqui, né? Parado. Int OdeBalance é igual a balances from, né? E aí, aqui, eu podia ter um assert. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou garantindo, certo? Porque aquele valor tem que ser menor de qualquer forma, tá? Isso aqui, na verdade, eu estou replicando uma coisa que existe no safe math já, tá? Mas, e aquela história, se eu for fazer isso 100 vezes, compensa usar o safe math, tá? Tá legal. E aí, é isso. Vamos lá, ó. Vamos dar mais uma escaneada lá, ó. Aqui, ó. O que mais que ele tem, ó? Ó, tá vendo? O jeito de mandar a Ether, tá? Isso aqui está intimamente relacionado com o ataque que a gente fez, tá? Se ele usasse um send, um transfer, não aparecia essa warning aqui, tá? Ó, tá vendo? Tá dando um... Isso aqui, ele sempre faz um flag, tá? Por isso que é importante ser esse relatório de ferramenta. As coisas que saem aqui são alertas, tá? Não são problemas definitivos, tá? Qualquer chamada externa, ele vai te dizer aqui para tomar cuidado. É isso que eu... Aí aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele mudou o estado depois de uma... De uma... De uma... External call. Isso aqui viola o padrão que a gente conversou já no meetup também, tá vendo? Então, ele achou isso aqui para mim e ele me disse isso. Aí eu volto lá na withdraw, também está intimamente ligada com o nosso ataque, tá? Resolvendo essas duas aqui, a gente resolveria o problema, tá? Aí, ó, tá vendo? Call, ele não está olhando o retorno, tá? Underflow, que é basicamente a mesma lógica do overflow. De novo mudando o estado, tá? Overflow, overflow. Para cada conta que aquele... Para cada operação aritmética que aquele contrato faz, vai ter um warning desse, tá? Pá, 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 aí, ó. Tá vendo? Overflow. Tá vendo? Ele está falando, ó. Olhe para ver se o seu outro contrato, tá vendo? Ele é confiável e não executa nada que o seu usuário vai colocar. E aí chegamos no final aqui, tá? Aí, é isso. Deixa eu abrir uma outra. Dá tempo de rodar mais uma, não? Dá, dá. Ó. Vamos lá, né? Fazer o... Uma outra que eu gosto muito, pessoal. Essa é de... Essa é legal porque ela aglomera várias ferramentas em uma só, tá? Ela chama Sol Hydra, tá? Essa aqui é uma mão na roda. O que ela faz, tá? Ela dá uns problemas no meio e tudo. Mas o que ela faz na prática aqui? Ela vai no... Ela vai no... Ela roda várias ferramentas que existem e monta um relatório para você com todas juntas, tá? Então, ela é tipo... Ela roda, ó. Entre elas, o Mithril aqui. Para códigos mais novos não está funcionando. Nesse talvez funcione. O Iente funciona só para código compilado até o 418, eu acho. Então, possivelmente não vai funcionar. E as outras ferramentas funcionam bem com tudo. Então, vamos rodar aqui, ó. É o... Tá rodadinho. Ó. É... Sol Hydra. Colar, não vai ter giro. Vamos lá. Vai tentar. Ah, tá. Menos menos truffle. Ó, então eu estou dizendo para ele que eu estou usando truffle, tá? E aí é menos menos... Quanto é o nome? Dest file. Dest file. Dest file. Dest file é igual a sol Hydra.html. Aí vamos rodar, ó. Tô com o Docker aberto. Tá, o que ele faz? Ele cria um container para cada ferramenta dessas. Opa. Vamos pular aqui. Tem um ponto ali, não? Não, o ponto é isso mesmo, cara. Aqui é a pasta do truffle, entendeu? Eu estou dando... Ah, sim. Vamos ver se eu soletrei certinho, né? Ué. Ele está reclamando que não tem o package de gestão, não é isso? Ah. Vamos fazer o npm... Vamos lá. Vai criar. Eita. Eita. Será que se eu criar um em branco... Ah, agora foi, ó. Ele vai rodar, tá? Deixa eu abrir aqui, porque ele está subindo aqui os containers, tá? Dá uma demorada aqui. Ele vai fazer a... O que ele vai fazer? Ele vai rodar para esses contratos nossos. Tanto o Mitril, tá? Ó, tá vendo? Ele está rodando um monte de... Para todos os... Para cada contrato. Isso aqui dá uma... O resultado dele é show de bola. Porque ele... Ele te ajuda a entender o contrato. Ele tem uma série de informações gráficas ali. Que vão te... Ó, aqui... Ó, aqui... Ó, aqui... Esse é o relatório, certo? Ah, ele cria uma página? Ele cria, cara. Legal demais. Castigadinho. Aqui, ó, tá vendo? O que ele fez? Ele já combina os contratos. É que aqui a gente não tem o... Eu não estou importando nenhum outro contrato, sabe? Mas, por exemplo, se ele tivesse usado o OpenZepeline, ele ia colocar tudo no mesmo contrato aqui. Sabe? Fazer aquela... Porque ele faz isso para algumas ferramentas já. Ou dá para eu confiar e colar isso no Remix, por exemplo, e usar sem importar nada. Isso aqui ele só está mexendo com o código. Esse cara que fez isso, essa ferramenta de combinar, quem quiser usar via terminal, chama só o Jitsu. Tem bola, é que nem Jiu-Jitsu, mas com o sol. Aqui o Mitril, tá vendo? Ele deu... Tem lixos. Tá vendo? Deve ser o Mitril mais velho, que a gente acabou de rodar ele. O Oriente deu um problema, como eu falei, tá vendo? Ele só suporta até, tá vendo? O 4,19. Tipo, ele já não é mais usável hoje em dia. A não ser que você mude o contrato para usar ele, que também não é prático. Aí tem esse Sol Hint, tá? Esse Sol Hint é de análise estática. Ele é muito simples, mas ele pega tudo, assim, com o código. Ele é legal. Ele dá umas sugestões ali, né? Esse avoid to use call value. É, ótimo. A parte vermelha, né? Aqui, por exemplo, fixar a versão do ventilador. É, ele vai pegar todas aquelas, ó. Até umas que são menos legais, né? Tá vendo? Visibilidade de uma variável, por exemplo. Não é tão crítico, mas está aqui, né? Ó, visibilidade de uma função já é mais crítico, né? Se você não colocar, ela é pública. Hoje em dia já não acontece mais no Submit de novo. Esses números, à esquerda, é linha e coluna? É. Ah, legal. Você consegue ir lá e encontrar exatamente onde está, tá vendo? Ó, call value, tá vendo? Ele falou. Void. Aí, visibilidade, parará, tá vendo? Ó, até a identificação o negócio revisa, tá vendo? Parará. E aí foi, ó. Aí tem esse Solid Analyzer que deu problema aqui nessa versão. Isso é normal, tá? Dependendo da versão que você está usando, do compilador, do próprio Truffle e das ferramentas, elas não casam, né? Aham. Então, sempre que você roda esse relatório, uma ou duas ficam desse jeito, assim. Sim, sim. E não vale também consertar tudo pra rodar, né? É, isso é de menos, né? É, o tipo de coisa que você aproveita e que saiu, que é rapidinho. Então, tipo, sempre no começo de um trabalho eu faço isso, tá vendo? Isso aqui é uma outra ferramenta, ó. Trouxe umas coisas, tá vendo? Usou Vio e tal. Essa aqui trouxe umas coisas, tá vendo? Ó, do call value aqui de novo, tá vendo? Pode ver que elas são menos sofisticadas que o Mitril, né? Ela não trouxe, por exemplo, o Checks, Effects, Interaction, Pattern lá, né? Não trouxe o Overflow, por exemplo, né? Essas duas aqui, o Solium e o Analyzer. Aí aqui tem umas que são de... Ah, não funcionou, cara. Tem umas aqui que são legais, essas aqui. Elas não são propriamente de segurança, mas elas te ajudam a entender o contrato, tá? Então, essa Surya Describe, ela descreve todas as funções, quais são públicas, quais são payable, quais mudam o estado e tal. Você tem um mapa. Principalmente se você tiver um conjunto grande de contratos, te ajuda muito, sabe? A filtrar pelo que muda o estado, depois filtrar pelas funções que recebem Ether, pelas funções que enviam Ether, sabe? Análise de dados. Esse faz uma análise gráfica dos contratos. É muito legal. O contrato que chama o outro e tal, ele desenha umas bolinhas, assim, e faz o caminho todo. Aqui nesse contrato não ia dar nada também, porque a gente não importa um do outro, né? Aham, legal demais. Quem que fez essa ferramenta? Essa, pô, eu não sei o nome do cara, cara. Dá pra gente olhar aqui, não. Não é muito mal na roda essa. É muito bom. O GitHub é a Blockchain Company, né? Mas eu não sei quem é. Blockchain Company? Ah, esse aqui que tá, não. Né? Não sei, o cara apareceu num grupo um dia e ele nem tá atualizando muito, tá vendo? Uhum. Cara, eu até deveria contribuir, na verdade, do tanto que eu uso, né? Aí, vamos rodar mais uma só pra matar? Tem um conjunto bom, tá? Que é o... Trail... Ó, Trail Orbits, tá? Esses caras, eles são lá dos Estados Unidos, também, tipo, são especializados. Uma firma de segurança lá que se especializou em Ethereum. E eles são grandes, então eles têm... Eles foram produzindo, com o tempo, várias ferramentas, tá? Então, a que eu vou mostrar agora, seria mais fácil, tá vendo? Mas eles têm um fuzzer aqui, ó. Tá? Esse fuzzer eu só não vou rodar agora, porque eu demoraria pra rodar ele. Eles têm o... Manticore, que é de execução simbólica. Esse é o mais complexo, talvez, de usar, tá? Ele demandaria... Você, basicamente, coda mais nele do que o número de linhas que você vai ter no seu contrato pra conseguir usar. Então, tem um trabalho que tem um risco que justifique esse esforço, né? E esse slither, ele faz análise estática, tá? Então, vamos lá rodar, ó. É o mais fácil do... No truffle, você só roda slither. Vamos lá fazer. Então, a gente está aqui. Bora rodar um slither. Aí, ele vai compilar os contratos, ó. Ele já me deu as exceções, tá vendo? Aqui, ó. É legal, porque ele dá as exceções mais graves em... Em vermelho, né? É, e fica essa cor da jamaica aqui. Show de bola. Você vai no... Você começa no... Tá vendo, ó. O que ele deu aqui como grave, ó? Isso aqui, tá vendo, ó. O call.value. É exatamente o problema da reentrança que a gente atacou, né? Então, isso seria crítico mesmo. Ele deu aqui, ó. As variáveis de estado estão sendo alteradas depois da chamada externa, entendeu? É o mesmo problema também, tá vendo? Então, se a gente matasse só os alertas vermelhos aqui, a gente já estava com o contrato 100%. 100% não, mas livre de reentrança, pelo menos. Sim, sim. Aí, aqui, ó. Tá vendo? Ele está falando que a função externa... Que a função... É... Isso aqui é o do exploit lá, né? Eu não estou vendo, sabe? O resultado do withdraw. Então, ele me deu um warning aqui, que eu não usei o valor que a função retorna. E aí, a gente tem várias declarações aqui. Várias... Essas são mais informativas, né? Então, tá vendo? As versões que foram usadas, que são antigas. Isso aqui não é legal você fazer, né? Você colocar, tipo, um contrato que roda em qualquer versão, que ele fatalmente vai dar problema no futuro. Então, o legal é você deixar a versão, né? Travar a versão primeiro, né? Seria isso aqui, ó. Você remover... Opa, vamos fazer aqui. Você remover isso aqui, né? Então, você declarando ele assim, ele só vai compilar no 040. Ele não vai compilar em nenhum outro, tá? Aham. Então, você pega o compilador que você usou para desenvolver, que você testou e que era o compilador da época, e trava ele nesse aí, né? A única exceção para isso são contratos, tipo, dos app links que são feitos para serem reutilizados, né? Isso não ia dar muito trabalho, assim, se fizesse. Aí você tem o... É, mas um monte de coisa... Eu também vou fazer o seguinte, ó. Eu vou copiar esse relatório. Opa, demais, né? Espera aí. Eu vou copiar esse relatório do Slitter aqui do lado, ó. O do Sol Hydra já está ali, né? Quando funciona, se eu faço. Vai, que está para cima. E aí eu vou fazer um repositório, cara. Com isso e compartilho com vocês já. Já, legal. E aí, como essas, tem outras, tá? Bom, para ser sincero com vocês, a única ferramenta que eu rodo em todos os trabalhos é o Mithril, tá? Que foi a primeira que eu rodei aqui. Porque na minha experiência, os resultados dela são melhores do que de todas as outras, são legíveis. E ela, portanto, ela demora para rodar, porque ela tem... Ela é um misto, né? Ela tem um fuzzer muito simples e uma análise estática. Então, ela faz duas coisas ali e ela já te traz as, sabe? As frutas mais baixas no pé para pegar. Aí, a partir disso, estudando, aí você parte para o trabalho mais manual, né? O Sol Hydra, para conjuntos grandes de contrato, ajuda bastante também. E aí, é isso. Eu acho que vocês têm alguma coisa, alguma pergunta. Eu acho que a gente já passou um pouco, né? Não, que é isso. Conteúdo excelente. Tudo que você mostrou, as ferramentas também. E aí, acho que é isso. A gente pode finalizar, então. É a conclusão final, né? A gente, quando você vai fazer o projeto de smart contract, você usar os padrões comuns, os design patterns, né? Usar as melhores práticas e também rodar essas ferramentas que você mostrou aí. Sim, é esse, cara. Para quem desenvolve, tá? Eu diria até mais, assim. Eu acho que quem está desenvolvendo, porque essa pergunta vem para a gente, às vezes, né? Como que eu faço para escrever um código seguro, tá? Tem vários passos, na verdade. E eu acho que o primeiro, tá? É você fazer, especificar o seu sistema, antes de fazer ele, tá? Escrever um documento mesmo. Esse documento, até de preferência, não deve ser escrito por quem vai escrever os contratos em si, tá? Se puder ser alguém de negócio e tudo. Depois você constrói os contratos em cima disso e aí vem todas as boas práticas, né? É matar todas as warnings do compilador, é escrever testes unitários para tudo, tá? Cada require que você tem no contrato, você tem que ter um teste unitário. Rodar esses testes sempre e tal, fazer testes, né? Um conjunto de testes parrudo. Depois, tem algumas coisas que as equipes fazem, tem alguns clientes que eu vi com umas experiências muito legais de trocar o código com outras empresas para uma, como se fosse uma auditoria, uma revisão de pares, sabe? Sim. Então, você está desenvolvendo smart contracts, você conhece fatalmente uma série de pessoas que desenvolvem. É manter um contato e falar assim, cara, vamos, eu reviso o seu, você revisa o meu, sabe? Você ajudar, né? Sim, porque fazendo isso, cara, primeiro que, só de você combinar isso, o código já fica melhor. Impressionante você escrever o código sabendo que alguém vai olhar, né? E que alguém vai revisar. E fazendo isso, você garante um nível, sabe, de escrutínio muito maior, né? Depois dessa etapa, tá? Que eu diria que é a hora, se o contrato for guardar muito dinheiro e tudo, de contratar um especialista para olhar. Tá? Então, você já rodou as ferramentas, você já testou o contrato, Alguém já olhou, algum colega. E aí, no... E aí, você vai para uma auditoria e depois, talvez, um bug bounty, né? Então, fazendo tudo isso, muito possivelmente, os contratos vão estar muito legais, assim, na hora que chegar de um deploy, né? Sim, bacana. Você quer adicionar alguma coisa ou só, Luciane? Ah, eu quero falar que eu sou muito fã do Fábio. Ah, dois. Não, a gente já conversou, a gente já participou de racatão junto e tudo, mas eu sempre aprendo muito com ele. Também sou seu fã, só. Não, mas sobre o material em si, gente, eu acho que foi super extenso, eu acho que eu não tenho mais nada para falar. Acho que todo mundo aqui aproveitou bastante, assim, foi... Acho que deve ter sido produtivo para o pessoal. Não, assim, conteúdo de muito valor. Eu queria agradecer a todos que participaram, então, vocês três que falaram. E, assim, em cada meetup desse a gente aprende mais como comunidade, né? Compartilha bastante o conteúdo, o conhecimento. E, assim, pô, muito obrigado aí. Vocês querem falar mais alguma coisa? Ó, eu estou... Não, só estou subindo os contratos, já passo para vocês. E, no mais, agradecer aí a todo mundo. Obrigada pelo convite, Daniel. Ok, é isso. Obrigado pela participação de vocês. Ô, Fábio, então, você pode mandar para mim depois esse link? Que aí eu vou postar lá no vídeo. Você que sabe que eu acho que já está, cara... Mas pode ser também. Você que sabe, se você quiser, eu já te mando na sequência aqui. Não, beleza. Você pode me mandar aí que eu vou colocar lá no vídeo, na descrição do vídeo. Ó, o endereço dele vai ser esse aqui, ó. Vou botar na sala aqui. É esse aqui, ó, o endereço. Tem o .git. Foi. Aí eu vou parar de compartilhar, que eu consigo mandar os links lá. Não, beleza. A Sol está mandando aqui. Aí todos esses links eu vou colocar no vídeo lá do Meetup. E, pô, obrigado a todo mundo que participou. Fábio, muito obrigado por ter mostrado as ferramentas e os ataques também. A Sol, a Luciane. E, bom, a gente se vê nos próximos Meetups, então. É isso aí. Até mais, gente. Até mais. Boa noite, pessoal. Boa noite. Até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.